Maricá e Itaborari, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Atenção para o top de 5 segundos. Muito boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meus amigos. Ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha gente, hoje é dia 15 de março de 2021. Um abraço para você que está sempre ligado em nossa programação. Segunda-feira, sol quente lá fora e nós estamos aqui dentro do estúdio da 1340. Clima de montanha aqui, graças ao nosso ar refrigerado. Lá fora estava quentinho. Minha gente, hoje nós vamos prosseguir com aquele conjunto de entrevistas com mulheres que se destacam aí na nossa sociedade. numa homenagem do programa Flávio Azevedo às mulheres. No último dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que é uma data em celebração, em memorial. Há uma série de lutas que as mulheres vêm travando ao longo da existência da humanidade. E aí decidi aqui, juntamente com a minha equipe de trabalho, que é eu mesmo, fazer um conjunto de entrevistas com variadas mulheres aqui no nosso programa sobre a posição da mulher na sociedade, a visão de mundo de cada uma. Já recebemos aqui a vereadora Márcia Matos de Itamuá, que abriu os trabalhos. Recebemos aqui a conselheira tutelar Elba Mascarenhas. E hoje nós estamos recebendo aqui a minha amiga Daniela Souza, que tem um trabalho bem bacana aí na luta contra a pedofilia. Fala bastante com propriedade sobre a questão da alienação parental. Nós vamos descobrir que brincadeira é essa. Ela tem projetos pessoais também voltados à questão da violência contra a mulher, contra as crianças. E é a nossa convidada hoje aqui no programa Flávia Azevedo. Então sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que o programa Flávia Azevedo chega para você num oferecimento da Clínica Vivermed, da Connect Internet, do Flor do Amanhecer Medicina Integral, que é comandado lá pelo Dr. Nogueira. Drogarias, viva mais, alô meu amigo Laerte, Elohim Contabilidade, Beleza Animal, Banho e Tosa, Viva Assistencial. Rocha Numismática, meu amigo Felipe Rocha, estive lá segunda e sábado na loja do meu amigo Felipe. Baeta Gás, grande abraço aí para o meu amigo Henrique e para a Taísa. Fabinho Lava Jato, que deu um gás lá no nosso bugre, né, que nós estamos aí levando a galera aí na cachoeira, uma pegada inicial de turismo motorizado para aquela galera que quer ir onde nós conseguimos chegar caminhando e almoçar das vezes lá, não tem muita perna para chegar, né. E AB Barbearia, meu amigo Anderson Barreto, grande abraço para ele, lá no centro da cidade. Deixa eu acrescentar aqui para você que está ligado ao nosso programa que minha amiga Daniela Souza, nossa entrevistada hoje, é minha parceira de trilhas e caminhadas aí também, cara. De vez em quando, quando ela pode, quando tem condições, ela sempre está lá conosco nos prestigiando. Estreou lá na Serra do Cavalo Russo, que é uma das montanhas, uma das subidas mais pesadas que nós temos aí nos nossos circuitos, né. É isso, minha gente, é, a menina é boa de perna. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço para a galera que estamos acompanhando aí, lembrando para você que está nos prestigiando aí pela Rádio Jornal 1340, que já estamos com imagens aqui do estúdio da 1340, né, para você conhecer a minha amiga Daniela e ver aqui as nossas focinhas aqui no estúdio. Boa tarde para o meu amigo Gonçalo José lá em Tanguá nos acompanhando, para a minha amiga Rita Silva, um abraço grande para a minha amiga Marcela Santos, Marcela Santos, que é comandante lá da Beleza Animal Banho e Tosa, é, e que está me enrolando aí para a gente conseguir fazer uma entrevista com ela. Marcela, não tem como fugir que na minha seleção de meninas que eu quero ouvir aqui no programa para falar do papel da mulher na sociedade, você está no pacote, então não adianta fugir que se você não vier aqui eu vou aí. Beijo grande Marcela, tudo de bom para você, prazer ter você aqui conosco. Rita Silva, minha amiga Ana Vargas, Luciana Ribeiro, glorioso Nédio Borgeson, grande Nédio lá em Tanguá, boa tarde, parabéns Daniele por ser essa mulher guerreira, excelente tarde Flávio Azevedo, minha amiga Sueli Caetano, grande abraço para você, minha amiga Sueli, que é lá de Catibal, né, dessa área bacana aí onde a Rádio Jornal chega sempre com muita força, é ouvida com muito carinho aí pela galera do interiorzão. Tereza Silva, boa tarde para você, minha amiga Manoela Estrela, boa tarde para você também, minha amiga, meu amigo Wesley Faria diz aqui, ando no mesmo ritmo, costumo dizer, quando vem falando sozinho, estou em reunião. Marcela passa aqui, meu amigo Francisco Carlos Viana, boa tarde Flávio, boa tarde Daniele, o Paulo Roberto Viviani passa por aqui também, boa tarde, meu amigo Adriano Luiz Freitas, lá na mercearia Pé da Serra, meu fornecedor de bananas maduras de grande qualidade e a água, deixei três galões agora com ele lá, enchendo o galão aí que na volta eu pego, Adriano. Grande abraço, meu amigo Adriano lá na mercearia Pé da Serra, o glorioso Bruno Almeida lá de Tanguá, o homem da folia de reis, estou sintonizado, diz aqui ele, Zenira Nira, boa tarde para você, Marcela está dizendo aqui que estarei aí, olha que eu vou com o laço atrás de você, Marcela. Meu amigo Júlio César Costa Freitas, nosso comandante aí da Copa Atacabon junto com Vanderlã, ontem eu tive o privilégio de fazer aí a minha estreia como repórter de campo, né, na Copa Atacabon, que teve transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, bem legal a transmissão, parabéns aí a galera da Copa Atacabon, Vanderlã e o cabeça, as equipes que participaram, né, nós tivemos ontem aí uma participação legal, né, um abraço para a galera de Nova Cidade, que venceu o seu jogo contra o Caxima, 2x1, um belíssimo jogo de futebol, Edu Pereira, boa tarde meu irmão, seja bem-vindo, né, Edu é nosso parceiro de trilhas e caminhadas também, grande Eduardo, um beijo grande aí para o meu primo Mauro Azevedo, que nesse fim de semana sediou lá no sítio Malu, lá no seu apiário, o curso do Senar, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Rio Bonito, logicamente, se é no apiário, foi uma pegada aí para ensinar as pessoas a mexer com abelhas, né, e aí foi muito legal e acabou que surgiu um compromisso em cima da hora, e eu não pude experimentar o almoço vegetariano que minha amiga e minha prima Lu, a esposa do Mauro, preparou lá com todo carinho para mim, saí muito triste por não poder botar as pernas embaixo da mesa, porque é sempre muito agradável degustar as delícias da minha amiga Lucivanda, a esposa do Mauro, né, manda bem sempre na cozinha. Sérgio Azera, boa tarde para você, meu irmão, e Odilei PJL, boa tarde para você também, nos acompanhando, nos prestigiando. Daniele, vamos ao seu boa tarde, quero agradecer você aqui, a sua visita, sua presença aqui conosco, eu gosto de, eu gosto assim, cara, falei com o Daniele, Daniele, tem aqui um convite para você, ir lá no programa, ela quando? Segunda-feira? Pode? E olha, mulher decidida é outro, é outro patamar, como diz o filósofo Bruno Henrique, jogador do Flamengo, né, Daniele, boa tarde para você, seu boa tarde para a galera que está nos prestigiando, fala bem pertinho do microfone. Boa tarde, Flávio, boa tarde, gente, que delícia estar aqui, a terceira entrevista, né? E ainda venham muitas outras. Beleza, eu tive o prazer de entrevistar a Daniele, Daniele que foi candidata a prefeito aqui na nossa cidade, nas eleições de 2020, né, e aí eu tive o prazer de entrevistá-la, né, na minha casa, porque eu já estava fora da rádio, né, não estava podendo exercer na plenitude meu papel de jornalista, e aí falei, Daniele, a galera está querendo saber quem é essa Daniele candidata, vamos entrevistar você. E aí no Facebook estava liberado, né, a gente participar, e foi uma entrevista bem bacana, né, Daniele? Foi, foi muito legal, todo mundo falava, ai, a partir dali a gente se conheceu melhor, até o plano de governo, meu trabalho, foi, e a campanha foi uma delícia, eu queria que a campanha fosse por um ano inteiro. O meu amigo Eduardo está dizendo aqui que o sítio lá do Mauro é top, né, que ele conhece, passa por aqui o Wallace Davi também, boa tarde a todos, né? Bom, Daniele, é, Daniele separou aqui alguns tópicos, né, iniciais, né, para nós conversarmos, né, eu nem tinha pensado ainda no que eu ia perguntar a ela na entrevista, ela já publicou que ia estar aqui na segunda-feira, e ia falar sobre, olha só, campanha a todos contra a pedofilia, empoderamento feminino, a necessidade da revogação da lei de alienação parental, e o projeto que ela tem do Espaço Mulher Cidadã. Então, esses são os quatro tópicos que nós vamos abordar aqui, entre outros que estão aqui dentro, né, que ela não sabe o que eu vou perguntar. Bom, Daniele, vamos começar falando sobre o papel da mulher na sociedade, né, a importância da mulher na vida em sociedade, né, eu costumo sempre dizer que se não tivéssemos as mulheres entre nós, quando eu chegasse aqui nessa parte da existência, eu ia falar, ué, tem mulher não? Então, estou voltando para onde eu vim, né, porque a gente reclama delas, mas sem elas o mundo seria totalmente horroroso, né, minha gente, ainda bem que as mulheres estão aí, é ótimo ter as mulheres conosco, né. Minha amiga Jacira Silva, eu estou na escuta, parabéns pelo programa, parabéns para a Márcia Matos, né, que esteve aqui conosco, e agora ela dando parabéns aqui para a Daniele também. Jacira, um beijo grande para você, obrigado pela sua audiência sempre, obrigado pelo carinho. Daniele, a importância da mulher na sociedade hoje, nessa sociedade tão complexa, às vezes mimizenta, né, etc, 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 fala um pouquinho de vocês nesse nosso mundo de hoje. Eu acho que o que agora a gente mais fala naquela palavra empoderamento, eu gosto dessa palavra. Entendeu? Até ontem, estava com um menininho de 10 anos, gente, eu me surpreendi. Ele falou assim, mas você é feminista? Eu falei, não, eu não sou feminista, não. Não, porque os feministas odeiam os homens meninos de 10 anos. Neto do Marcelo, da trilha. Ah, sim, sim. Olha, porque as mulheres feministas odeiam os homens e elas são a favor do aborto. Aí eu falei, não, a tia aqui é feminina. A tia acha que os homens são importantes e a tia é contra o aborto, tá? A tia não é do lado da... respeita todos, né, todas as opções de religião, de políticas, mas a tia aqui não, tá? Aí ele já foi dando uma quebrada comigo, entendeu? Mas eu achei tão legal. Aí o Marcelo falou assim, mas onde que você sabe sobre isso tudo? Aí ele, internet, né, eu pesquiso. Então, assim, eu achei o máximo. Então, empoderamento feminino está chegando a esse nível também. As crianças estão observando. As crianças estão acompanhando a gente. E foi o que foi falado várias vezes no seu programa e é para lá, para que eu gosto. Lugar de mulher onde ela quiser. Eu estou de férias hoje, eu estou aqui. Estou fazendo trilha, estou trabalhando, tem projetos. E, assim, agora até que fim de semana eu estou dando uma aliviada no zap para dar uma descansada. Mas é o tempo todo pensando, trabalhando, raciocinando. E políticas públicas sempre também, principalmente para a mulher e para a criança. Estou aqui, pronta, no embalo. Gostei muito dessa fala do... Como é que é o negócio? Não sou feminista, sou feminina, né? É, eu sou. Como é que é isso? Eu não sou feminista. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí é muito interessante, porque quando nós homens fazemos alguma observação sobre as feministas, sobre a lógica que rege o entendimento das feministas, logo, logo aparece alguém para dizer assim, rapaz, você não entende nada de mulher, você está dando opinião sobre isso, por causa de quê? E aí, já que nós estamos com uma mulher aqui e ela puxou essa pauta, vamos ouvi-la sobre isso. E aí você se coloca numa posição de não sou feminista, sou feminina. É, fala, discorre um pouco sobre isso. Qual é a grande diferença de conceitos aí? Inclusive, assim, eu tive uma reunião do 8 de março. Foi, teoricamente, um grande evento organizado por as feministas. E como eu sou coordenadora do Coletivo na Luta, me levaram, me pediram para participar dessa reunião como representante. Gente, eu sou direita, né? Estou da direita, todo mundo sabe. Na reunião eram companheiras, e fora Bolsonaro, e a favor do aborto, eu falei, meu Deus. Mas elas também estavam apoiando a revogação da lei da alienação parental, por isso que a gente estava ali. Aí eu fiquei, vou ficar quieta aqui, gente. Só vou falar na hora que me chamarem para falar da revogação, porque a gente tem que ser assim, é direito para todas, cada um tem sua posição, né? Mas eu fiquei numa cilada. Então eu brinco assim, meu perfil é completamente diferente de ser feminista. Elas são muito rígidas. Mulheres têm amiguíssimas feministas, daqui a pouco estão até brigando aqui comigo, né? São determinadas, sim, também. Mas o meu perfil é completamente diferente, não tem como. Eu sou direita, assim, eu sou contra o aborto, terrivelmente contra. Eu acho que nós temos que agradecer que nós tivemos o direito à vida. Então eu acho que toda criança tem direito de ter a vida. Nós temos as opções de evitar uma gravidez. Ah, tudo bem, em caso de estupro. Aí se é estudado, né? Apesar que a lei do direito ao aborto em caso de estupro, ela tem falhas. Se eu não me engano, isso foi até alterado. A gente detectou essas falhas. A mulher pode simplesmente chegar no hospital, falar, ah, vai, eu sofri um estupro, quero abortar. Ela não precisava ter um BO nem qualquer registro. Então, na verdade, você não sabe se ela sofreu ou não. Então, assim, eu sou completamente a favor da vida. Deixa as crianças crescerem. É lógico que planejamento de uma gravidez é muito importante. Nos dias de hoje está tudo muito difícil, né? Mas eu sou feminina. Feminista? Não. E o que é ser feminina? Ai, gente, é difícil. Ó, a feminina, ele está me pegando. Eu já fiquei vermelha aqui. Que luta contra a pedofilia e luta pela proteção das mulheres, contra a violência das mulheres. Eu estou te perguntando isso porque muitas vezes quando se fala nessa... Não é a primeira vez que eu ouvi isso, né, Dani? A mulher fala, não sou feminista, sou feminina. E aí tem aquela turma do outro lado que acha que o fato dela dizer que é feminina é porque ela se coloca numa posição de subjugada, aceita ser dominada pelo homem, né? E tal, aceita esses rótulos todos que impõem aí as mulheres, né? Então não é nada disso, né? Não, não. Não, não. Porque eu tenho um temperamento assim meio forte, né, gente? Fazer o quê? Mas eu sou, sou sincera, sou romântica, me divirto pra caramba também. Na hora do problema eu encaro, na hora que tem que encarar uma situação grave, eu encaro firme. Mas na hora que eu tenho que, ah, sei lá, gente, a gente vai botar um shortinho, fazer uma trilha, se divertir com a galera. Tudo tem os seus momentos. Então eu acho que a mulher tem que ser esse lado feminino, firme também, mas... Ou seja, ser feminina não significa abrir mão de direitos, abrir mão do seu espaço na sociedade, abrir mão da sua independência, não é nada disso. Não, não, não. Assusta, né, gente? A gente que é mulher empoderada, assusta. Mas a gente segue no fluxo e se tiver que brigar ali por alguma causa, a gente briga, a gente encara tudo, né? Se tiver que entrar numa briga, a gente entra, não entra pra perder, né? Mas a gente não é braba tão braba não, gente. A gente é boazinha de vez em quando. É isso, minha gente. Então é bacana ouvir essa definição aqui de uma mulher, né? Porque mais ou menos eu penso, igual a Daniele, por tudo que eu já li, tudo que eu já ouvi, né? O fato da mulher ser feminista também é uma posição dela também, que a gente respeita, né? Então nada contra. E algumas coisas que eu acho exageros, né? Por parte das feministas, né? Mas bacana. Tem lutas ali que são interessantes, né? Da questão da posição da mulher na sociedade e tal. Eu só acho que essa descaracterização da fêmea, digamos assim, né? Que às vezes é defendida por parte das mulheres que são feministas, acho que isso acaba ficando bem estranho, né? Eu, por exemplo, aprecio muito as meninas, né? Não tenho nenhuma vergonha em dizer que eu aprecio, gosto das mulheres, né? Aprecio, acho elas bonitas, acho que elas enfeitam, né? Tanto é que eu estou no meu segundo casamento. Quando terminou o primeiro, eu não casei com o meu melhor amigo. Eu casei com uma outra mulher, né? Então isso significa que apesar das dores de cabeça, a gente aprecia elas, né? E se por acaso eu descasar, novamente vai ser outra mulher. Nada de melhor amigo, não. Então é importante a gente deixar muito claro que o fato de você lutar pelos seus direitos que devem ser iguais, o respeito que a mulher deve ser destinado, não significa que você tem que abrir mão dos seus traços femininos, da beleza. Esse negócio de sovar cabeludo, isso aí é um negócio meio esquisito, né? Ah, não, não dá, né? Não dá. A gente tem que se cuidar, né, gente? Tudo bem que o cabelo branco, que às vezes a gente pinta mal, né? Tem uns detalhes, mas tem que ter um batonzinho, uma coisinha. A gente tem que... Acho que não pode perder a essência, né, da mulher, né? Até quando a gente vai numa... Eu estava muito em Brasília, a gente está numa ausência pública, a gente vai com o saltão vermelho. Anda aquele congresso todo, o pé fica em sangue, mas a gente não tira o salto alto, entendeu? Porque a gente tem que estar no nosso jeito, né? Como diz as meninas, tem que estar no salto. Tem que estar, entendeu? Então, assim, está lá brigando e está numa reunião lá e fala forte, mas está lá no salto, não pode perder a essência. Fala um pouquinho, Daniela, sobre essa passagem sua por Brasília, né? Daniela esteve lá em Brasília, muito próxima da ministra Damares Alves, né? No Ministério da Mulher da Família e Direitos Humanos, né? E como é que foi isso? Como é que você chegou lá? Conta um pouquinho dessa história pra gente. É, eu comecei a lutar pela revogação da lei da alienação parental, em 2016, indo pra Congresso e Senado, mais precisamente Senado, né? Na CPI de Maus Tratos da Criança, né? E com o senador Magno Malta, e a Damares era assessora dele. Então, a gente estava, todo mês praticamente eu estava lá em Brasília, eu ficava de três até dez dias lá, né? Trabalhando, audiência pública, reunião de comissões. E quando o Bolsonaro ganhou, a Damares foi convidada à ministra. Aí ela foi e falou, Dani, faz as malas e vem. Então, eu fui, fui primeiro pra assessoria, depois eu fui, fiquei como coordenadora de articulação de violência contra a mulher do Ministério. Foi um ano, né? Mais ou menos? Fiquei, eu voltei, eu decidi voltar em fevereiro, eu cheguei aqui no Carnaval de Março, início de Março. Eu fiquei um ano lá praticamente, pouquinho mais de um ano. E aí, como é que é esse ambiente de Brasília, né? Nós temos uma noção de Brasília do que a gente vê na televisão, né? Uma televisão que tem um posicionamento, assim, muito questionável em relação à imparcialidade, né? Como é que é aquilo lá, cara? É aquele pau com formiga mesmo que a gente vê na televisão? Ou tem ali um pouco de exagero, Daniel? Como é que funciona aquele ambiente lá de Brasília? Tem uma frase do deputado Tiririca, né? Que eu acho muito interessante, que ele diz que, o seguinte, em Brasília trabalha-se muito e se produz muito pouco, né? É uma associação de reuniões, de encontros e tal, e que geralmente, às vezes, não chegam a lugar algum, segundo o glorioso Tiririca. É mais ou menos isso? Como é que você vê esse ambiente lá de Brasília? Como que foi essa experiência? Realmente, lá, no Congresso e Senado, antes do governo de Bolsonaro, realmente, os deputados chegavam às terças-feiras, quinta já estava indo embora, segunda e sexta era deserto. Agora não, agora a coisa já está pegando mais pesado, né? Mas, assim, realmente, são muitas reuniões, muitas audiências públicas, se trabalha muito, mas, por exemplo, de repente, pelo fato, atuasse e produz pouco, que, por exemplo, um projeto de lei tem que passar pelas audiências públicas, tem que passar pelas comissões, isso tudo se torna muito lento, né? Então, assim, mas eu vi muita produção, eu vi, infelizmente, a PL da revogação da lei da alienação paritária, nós tivemos uma, que, quando foi deputado Flavinho, ele saiu, ele não se reelegeu, aí, o que que acontece? Num projeto de lei, quando o deputado sai, ele é arquivado, aí para tudo, aí a gente já tem agora, você perde mostrados outros projetos, então, realmente, isso tudo se torna muito lento, né? Para a gente que gosta de raciocinar rápido, eu acho que as coisas bem mais ágeis, isso acaba atrapalhando muito, né? Mas são burocracias que acontecem, realmente. Minha gente, deixa eu mandar aqui, continuar mandando aqui, alguns abraços, né? Meu amigo Adriano Luz Freitas, lá na Merceria Pé da Serra, minha amiga Fabiana, grande abraço para ela, né? Tem a galera no Zap e a galera no Facebook, aqui, que vai nos acompanhando. Fabiana, um beijo para você, obrigado pela sua audiência, meu amigo Wesley Toledo, dizendo aqui que Tia Irica é um poeta, meu amigo Vivaldo Lúcio, passa por aqui, lá de Tanguá, Vivaldo, que esteve com a gente na trilha da Cachoeira Secreta, né, Dani? Ele e Dona Alba mandaram bem demais, Dani estava na trilha da Cachoeira Secreta. Eu sempre ficando na lanterninha, mas eu cheguei. Minha amiga Delfina, lá na Serra do Sandê, Delfina Peclá, grande abraço para você e para o glorioso Jair do Fugão, obrigado, Delfina, pela sua audiência. O Luiz Soares, boa tarde para você também. Verônica Fialho de Carvalho, olha ela aí, rapaz, também, nossa, parceira de trilhas, né? Boa tarde, Flávio, arrebenta a Dani, diz aqui ela. Juliana Porto, mais uma. Boa tarde, amigos, um especial para a Dani, amiga linda, tamo junto. Passa por aqui meu amigo Graziane Cardoso, nosso parceiraço aí de trilhas e caminhadas também. Boa tarde, meu amigo Flávio, abraço Dani, obrigado Graziane pela audiência. Mônica Calvo, boa tarde. Meu amigo Marco Violante, o presidente do Clube e o Bonito de Voo Livre, nos acompanhando aqui também. Poxa, eu quero saber se eu vou ganhar de presente um voo. Aê, Violante, chuca essa manga, Violante. Poxa, eu mereço. E ela já avisou que é de presente, viu? É, já que eu estou aqui, né? Antes a gente ia negociar, mas agora já que rolou a ideia aí, ó. A gente faz até live lá de cima, ó. Eu acho que eu não vou ter medo, não. Você acha, né? Meu amigo Orgino Marins, boa tarde, feliz entrevista e sucesso, amigo Flávio Azevedo. Um abraço, juntos sempre, amém. Orgino, grande abraço, meu irmão. Obrigado pelo carinho aí da sua audiência. Estou na escuta, parabéns pelo programa. Aqui Jacira, passando aqui, nos acompanhando. Mônica Calvo diz aqui, Ney Gonçalves, mulher guerreira de Rio Bonito. Kátia Santos, boa tarde, Flávio. Olha, Dani diz aqui a minha amiga Kátia. Um beijo, Dani, um abraço. O Flávio já é outra Kátia aqui, rapaz, o que tem de Kátia aqui está uma festa. Que beleza. Sejam todas muito bem-vindas, né? E essa entrevista aqui com a Daniele é uma série de entrevistas com mulheres aí da nossa cidade, né? Olha só quem passa por aqui, mais uma trilheira, rapaz. Aliás, uma trilheira sumida, minha amiga Simone Lemos. Grande abraço, Simone. Beijo para você. Seja muito bem-vinda sempre aqui. E olha, você está sumida, hein? Tem que aparecer em nossas caminhadas aí. Dona Alba, rapaz. Mas aí, passou Vivaldo, agora a Dona Alba, dizendo aqui, chegando agora, seja bem-vinda. Dona Alba, um beijo grande. E a galera vai passando por aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho, né? Um beijo grande aqui para a minha amiga Garrulice, para a minha amiga Luciana Figueiredo, né? Que está nos acompanhando aqui, acompanhando o nosso programa. E aí, Dani falou um pouquinho sobre a questão da mulher, né? E da presença dela na sociedade e na pauta que você me trouxe, né? Eu já quero introduzir esse tema aqui, é a pegada do empoderamento, né? Que por conta de questões voltadas à lógica da... Essa lógica do feminismo, que às vezes desperta a antipatia de alguns, né? Tem toda uma pegada aí também ideológica, mais à esquerda, que também desperta a antipatia de alguns. A palavra empoderamento acabou meio que marginalizada em determinados núcleos e em determinados espaços onde predomina a direita, né? Mas, gente, o empoderamento feminino não tem nada a ver com ideologia política, não tem nada a ver, né? Nós temos ao longo da história uma sequência de mulheres empoderadas, né? Você vai na Bíblia, tem um monte de mulher empoderada lá. Sexta-feira eu falei aqui da Jael, uma das líderes lá dos hebreus, né? Que tinha um cara que ficava enchendo o saco lá dos hebreus, lá dos filhos de Jacó. Um sujeito chamado Cícera, que era general do exército dos Midianitas, alguma coisa assim. Um dia o cara estava dormindo e ela achou o sujeito dormindo, ela mandou ele uma paulada na orelha do sujeito e acabou. Resolveu o problema dos hebreus. Olha a mulher empoderada aí que era a Jael. Tem a história da Débora também, que era uma juíza lá dos hebreus, né? Citada lá no livro de Juízes, né? Na Bíblia. Ao longo da história nós temos aí Joana d'Arc, né? E tantas outras mulheres. Não é coisa, não é modinha dos anos do século XX pra cá, não. Ao longo da história da humanidade nós temos mulheres aí que se... Tem a famosa Anitta Garibaldi, né, cara? Que faz parte da história do nosso país. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do empoderamento, Dani. Como é que você vê isso? O que é exatamente o empoderamento? Que postura tem uma mulher empoderada? É, o que que acontece? A mulher já... Toda mulher já nasce determinada empoderada. Mas nesse caso, a gente vive, como eu já falei até uma vez, a gente tem uma zona de conforto. A partir do momento que a gente precisa sair daquela zona de conforto, a gente se torna mais empoderada. Por exemplo, seria muito cômodo a gente ficar tranquilinho naquela família doriana, né? Aquela coisinha de família doriana, né? Ali lavando, cozinhando e tal. Mas hoje em dia, o mundo exige que a gente levante, que a gente cuide de filho, ou de marido, ou se não tem marido. Que cuide de uma casa, que controle os gastos. A gente vai ter que organizar isso tudo. E a gente tem que estudar, ir à faculdade, estudar leis, ou entrar na política. Então, assim, a gente só vê mulheres mesmo crescendo. Sim, e lutar também pelos direitos iguais. Eu vejo, sim, a gente tem que lutar pra... Principalmente na questão de salário, né, gente? A gente sofre, né? Mas, assim... Eu vejo empoderamento a isso. É a mulher que sabe o que ela quer. A mulher que é decidida, que sabe o que ela quer, ela vai onde ela alcança. Onde ela almeja, né? Ela olha lá na frente e ela vai chegar assim. Porque olhar pra trás só pelo retrovisor do carro. Tem aqui o comentário da Raquel Crespo, que diz assim... Gostaria muito de falar com você. Com você quem, Raquel? Com o Daniele? Comigo? Com alguém que tá nos comentários aí? É, a gente tem que saber com quem, né? Porque, especificamente, qualquer coisa, você manda aí um comentário aí, o seu número inbox, depois eu passo pra Dani, né? E aí ela faz contato com você, né? E agora, nesse momento da nossa pauta aqui, a fala é sobre o empoderamento feminino. E você que girou por Brasília, recebendo e analisando um monte de histórias escabrosas, né, do Brasil inteiro, Dani, vamos falar um pouco sobre essa questão. A questão da mulher que ainda é subjugada, né? Da mulher que ainda é tratada como objeto, da mulher que ainda sofre de violência e essa violência não é exatamente uma bifa na orelha. Por vezes a violência é por conta da dependência financeira, por vezes a violência é com palavras que alguém, né, e não necessariamente precisa ser o marido, o cônjuge, o namorado, né? Alguém trata a mulher. Tem a questão do assédio moral também, que a mulher, por vezes, é olhada ali pelo chefe, né? Pelo encarregado, pelo cara que vai comandar as suas ações com um certo ar libidinoso, né? Por exemplo, usar aqui um termo técnico bacana, né? Num horário que tem crianças assistindo. Vamos falar um pouco sobre isso. O que você viu lá e aí, cara? Será que a gente está evoluindo como pessoas, como cidadãos, ou estamos numa corrente de atraso porque esses traços do machismo na nossa sociedade, eles são muito enraizados, né? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, é uma triste realidade, sinceramente, eu vejo que nada mudou. A visão que eu tive de lá é a mesma que, ó, quando eu voltei para Rio Bonito, eu acompanho tudo que acontece nacional até internacional e nada mudou. A gente vê que pela Maria da Penha, né, que se transformou em lei, eu já conversei muito com ela, ela precisou para ela condenar o agressor dela, ela precisou fazer uma denúncia internacional ao E.A. Aí o Brasil foi denunciado e com isso ela conseguiu condenar o agressor dela. Então, infelizmente, isso também não mudou. Porque, por exemplo, a mulher que sofre agressão, se ela não tiver provas suficientes também que sofreu agressão, ela não vai conseguir nenhuma medida protetiva. Então, eu já vi pedidos de medida protetiva negados por conta que ela simplesmente chegou lá e não teve como provar que aquele soco foi o seu companheiro que a agrediu. Então, assim, o que a gente trabalha, as pessoas, nós que trabalhamos em políticas públicas para mulheres, a gente dá orientações, sim, de como ela denunciar, fazer uma denúncia correta, porque tem que ter provas. E se ela chegar com uma prova bem concreta, ela consegue colocar ele na cadeia. Mas também, isso eu ia até falar depois no Espaço do Minha Cidadã, no projeto, lógico que nem todo agressor é cabível de cadeia. Tem aquele agressor que está nervoso momentaneamente, desempregado e tal. Mas, por exemplo, quando aquele cara é extremamente violento, ele vai conseguir se livrar da medida protetiva, inclusive, se ela não tiver provas contundentes. Hoje em dia está muito fácil, gente. Você tem celular, você pode deixar o celular com áudio. Você sabe que o cara vai chegar, porque ele agride, geralmente é por experiência própria, pressemenalmente, mensalmente, você já sabe quando o cara vem para cima. Então, hoje em dia, tem como. Você grava, está no gravador, grava aquilo tudo, aí só depois faz a denúncia, que aí faz com prova concreta. Entendeu? Essa questão da violência contra a mulher, sobretudo quando é a violência doméstica chamada, eu tenho um pensamento muito grosseiro comigo, Daniele, que por vezes eu acho que as mulheres acabam ficando muito sozinhas nessa luta. Eu fico me perguntando onde estão os irmãos, onde está o pai, onde está a família, né? Às vezes a mulher luta sozinha contra aquele bacamarte, apanha, 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 daqui a pouco morre. Fica por isso mesmo, ninguém fala nada. Eu tenho duas meninas, né? Uma filha do coração e uma filha de sangue. E assim, se eu imaginar, imaginar que o sujeito está pensando, pensando em tocar um dedo de maneira violenta nas minhas filhas, ele vai sentar na cadeira do pensamento, eu vou conversar com ele de uma maneira muito carinhosa, né? E assim, ele vai ser convidado a desaparecer, sob pena de se ele não desaparecer por livre e espontânea vontade, ele vai ser desaparecido, né? Falo isso sem nenhum tipo de problema, quem quiser ficar escandalizado que fique, não estou nem aí, né? Porque, cara, peraí, meu irmão, que parada é essa, parceiro? Então, eu acho que as mulheres, elas acabam ficando... E você que acompanhou muito de perto essas situações todas, né? Como é que é isso? A família não participa porque acha que a mulher está merecendo tomar os cascudos, porque acha que não adianta intervir porque daqui a pouco a mulher volta para o sujeito de novo, porque a gente escuta muito isso, né? Como é que é isso ali, na verdade, na quintura? E aí você acabou revelando aqui, Flávio, às vezes, deixa eu falar aqui uma coisa por experiência própria, né? Ou seja, como é que funciona isso, Daniela, afinal de contas? Eu sei que cada caso é um caso, mas como é que as pessoas que estão próximas, a gente não vê ninguém interferindo e daqui a pouco, quando morre, ah, entrevistou a melhor amiga, a melhor amiga sabia que ela estava apanhando há 15 anos, né? Ah, a vizinha do lado escutava os gritos há 5, 6 anos, tem uma história da mulher que foi jogada no sexto andar aí no São Paulo, no Rio, um negócio desse e tal. Ah, os vizinhos todos do prédio sabiam do arranca-rapo, aí só depois que a mulher foi jogada da janela do sexto andar que apareceu lá, ah, é, realmente, escutavam os gritos e tal. Ah, meu irmão, se eu estiver passando na rua e tiver uma mulher apanhando seja lá de quem for, eu vou intervir. Se é marido marginal, bandido, ladrão ou sei lá o que for, assaltante, eu vou intervir. Então, como é que é isso, afinal de contas, né? Por que essa omissão, Dani? Você sabe que se você intervir numa briga de marido e mulher e chegar na delegacia, ela falar que absorver o agressor dela, você só foi um processo? Não tem problema não, a gente responde processo exatamente por conta desse tipo de coisa. Existe por isso que as pessoas se calam e não renunciam. Muito obrigado pela sua resposta. Então, um detalhe é esse, pode me processar, problema não, se eu tiver uma capivara de processo lá, Flávio tem 10 processos, por quê? Porque passou a ver uma mulher apanhando, se meteu na conversa e aí a mulher, coitada, com medo de apanhar de novo porque Flávio, né, está o tempo todo perto dela, ela disse que ele foi o intrometido. Vou responder ao processo com tranquilidade e depois a gente vai arrumar um jeito do cara ir lá resolver o problema, porque tem isso também, Dani. Tem, tem. Tem isso também, né? E também muitas mulheres sofrem calada, elas não contam para a família, entendeu? Principalmente se for classe média alta, ela não conta por vergonha, né? Ela ocupa um espaço na sociedade, é aquele casal perfeito, né, de, de, inclusive de clubes sociais. O famoso clube do uísque, né? Não, clubes sociais internacionais. Clube do uísque, onde a galera da alta. E é aquele casal perfeito. Então, quando a mulher resolve contar até para o seu pai e para a sua mãe, que geralmente ela não conta, ela apanha silenciosamente, as pessoas falam assim, mas que isso, o cara é um jeito, o cara é todo tão bacana, o cara te dá tudo. Você não sabe quanto eu ia pagar um cartão de crédito, entendeu? Então, as pessoas vêm assim, mas ele não faz isso com você, você está inventando. Duvido que ele levanta o dedo para você. Ainda tem aquela outra pessoa que fala assim, se bateu alguma coisa, você fez. Então, ainda tem isso, gente. Ainda tem. Mas a mulher não pode ter vergonha, não. Eu sei que é difícil, eu sei. É muito difícil se livrar dessa situação. Tem que saber para quem conta também, né? Sim. No seu círculo de amizade. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu acho que no círculo de amizade, você sabe quem é cretino. Mas é o que eu falo. Gente, grava tudo. Porque aquele texto, ah, mas ele é tão bonzinho, ele não faria isso. Acaba, ponto terra. Então, grava tudo mesmo. É difícil se livrar? Sim. A gente tem que ter emprego. É difícil conseguir emprego. Tem que cuidar dos filhos, porque os filhos ficam com a gente. Por vezes o agressor tem influências, né? E aí liga para os amigos e você fica sem conseguir arrumar um trabalho. Entendeu? Então é difícil arrumar emprego. É difícil você ter que arrumar um emprego que concilie com o horário dos filhos em creche e em colégio. O cara vai ameaçar. Ah, e se o cara tiver que voltar para matar, ele vai voltar, porque não tem proteção suficiente para isso. Agora sim, tem políticas públicas. Se o carro for muito grave, a gente tem os locais de acolhimento e de proteção. A mulher fica até escondida, se necessário. Entendeu? Mas então assim, igual o que eu falo de políticas públicas, a gente precisa fomentar isso nos municípios, principalmente. É só ter um ministério lá em Brasília, porque a ponta do iceberg está aqui. Sim. Então assim, se o cara vê que o município trabalha na proteção da mulher, que o município vai dar o suporte para aquela mulher, o cara já não vai pensar duas vezes antes de bater. E pessoal, me desculpe, nós temos uma célula ainda menor, além do município, que é a família. Então assim, vamos aproveitar que nós estamos aí na época do coronavírus, onde muito se fala de tratamento precoce. Eu acho que nesse caso tem um tratamento precoce. Eu conheço um tratamento precoce. Se eu sonhar, vou repetir, se eu sonhar, que é minha filha, minhas meninas lá, tem lá um sujeito que vai ensabuar as meninas. Se eu sonhar, eu entro com um tratamento precoce. Aí corta o coronavírus, rápido. O problema é que as famílias não querem fazer o tratamento precoce, porque às vezes o gênero é tão bonzinho, o cara é bacana, às vezes tem uma posição social legal. Não, agora ela acertou na vida, que arrombou um homem rico. E o cara é um patife, que escova a mulher e tal. E realmente tem isso. Diante da sociedade parece um gentleman. A maioria são. Às vezes as pessoas dizem, não, mas não pode esse cara fazer isso, não. É mais fácil ela bater nele do que ele bater nela. E as pessoas não sabem o que está acontecendo lá entre quatro paredes. Então, alô famílias, vocês precisam usar o tratamento precoce contra essa questão da agressão contra a mulher. E o tratamento precoce é ficar por dentro, ficar de olho. Espera a mulher falar, não, você sabe, cara. Esse papo da menina chegar de olho roxo porque caiu na escada, esse papo de caiu na escada, isso é mais antigo do que andar para frente. Então, tem certas questões que quando você vê, logo tem que se despertar com uma atenção. Opa, tem uma mancha roxa no braço ali, está namorando, está noiva, né? O que foi isso aí, filha? Já começa. Não, mas o que foi isso aí, cara? Você machucou aonde? Mas bateu ali, bateu em quê? Ainda mais eu que sou enfermeiro, eu sei exatamente o que é que fica roxo, o formato, né? O que é uma pegada de mão mais forte, o que é uma pancada, ou o que é uma batida na maçaneta do armário, né? A gente precisa ter atenção para isso, minha gente, né? Assim como as famílias precisam estar atentas ao assédio das drogas nos jovens, né? Um abraço no filho, um cheiro no filho, você vai começar a perceber aromas diferentes que o seu menino não tinha. Opa, o que está acontecendo? Então você tem que estar próximo, tem que estar olhando, verificando sempre como é que está isso aí, como é que está ali e tal, e tem que ter esse monitoramento, eu lembro, Daniel e amigos que estão nos acompanhando. Outro dia eu escrevi isso no Facebook, e aí teve uma engraçadinha lá que falou assim, gente, que homem retrógado, está querendo se meter na vida da filha. Falei, ó, se tu quiser apanhar quieta, você apanha, né? Mas a minha menina não vai não, não vai não. Aí comigo é diferente, você quiser apanhar, né? Eu acho que era uma dessas feministas, né? Que acabam não... O que adianta o feminismo nessa hora aí? Quando aparece, mata a mulher, joga na janela, e aí cadê o feminismo? É igual a proteção, eu sou super a favor da mulher andar... Eu sou a favor do porte de armas para a mulher. Fala assim, ah, o porte de armas, o cara vai vir e vai bater. Se eu não tiver uma arma, Se o cara vier, vai vir antes, entendeu? Eu sou a favor da mulher andar com a máquina de soque, eu sou a favor, sim. Spray de pimenta. Ah, é difícil comprar? Compre spray de gelom na farmácia. Entendeu? Resolve igual. Então se proteja sim, porque antes do cara chegar, se você tiver a chance, é lógico que se for dependendo da situação, assalto, uma armada, você não tem muito como reagir. Mas em muitas situações dá para você se livrar dos perigos, tem no dia a dia. É isso, minha gente. Estou recebendo aqui minha amiga Daniela Souza, no enunciado aí do Facebook, eu esqueci de botar o nome dela. Só falei aqui da coordenação que ela comanda, ela é coordenadora regional da campanha Todos contra a Pedofilia. O meu amigo Celso me mandou aqui no WhatsApp um comentário interessante. de castração química para todos esses pedófilos, né? Eu acho que vai faltar agente químico, viu? Não resolve, Flávio. Não resolve. É, não resolve porque eu... Não, porque dificilmente o pedófilo usa... Não está muito dentro da lógica... Não posso falar os termos aqui, mas dificilmente ele usa o órgão para abusar de uma criança. É, a pedofilia em si não tem muito a ver com a questão prazer. Não, está na cabeça. Pode ser a castração do cérebro. Aí eu dou... Então tem que arrancar a cabeça, Flávio. Tem que castrar o cérebro, deixar aniquilado lá, aí sim ele não vai voltar a ser pedófilo. Então é eletrochoque. Ele pode ficar 50 anos preso na cadeia, castração química, quando ele sair da cadeia ele vai abusar novamente de uma criança. Caramba, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso. É compulsão. É compulsão. Não é doença, é compulsão mesmo. Pode ficar, ele pode estar com 90 anos, sair da cadeia com 90 anos, ele vai ter, se ele tiver a chance, ele vai tocar numa criança novamente. Tanto que a gente vê casos de crianças que foram abusadas, se tornaram adultas. Aí veio o cara, já tá velhinho, avô, até ele morreu de covid, menino. Ele foi absorvido pela justiça, mas o covid pegou ele. Ele abusou da neta. A neta contou tudo. A mãe denunciou e aí acabou denunciando que ela sofreu isso dele mesmo quando ela era pequena. A mãe também foi vítima quando criança. Sim. E agora ele repetia com a... Ele era um pastor de... Rio das Ostras. Foi tem pouco tempo isso, foi em dezembro, eu cheguei a compartilhar. Ele foi absorvido pela justiça, né? Falando que ele tinha problemas mentais. Mas o covid pegou ele na mesma semana e foi lá pra baixo. Legado positivo do covid, né? Foi. Legado positivo do coronavírus. O velho pedófilo foi pego, né? Foi. O cara era pastor e a mulher dele sabia de tudo. Esses casos são muitos, né? Assim, pessoas... E aí agora vamos... O caso da pedofilia, nessa questão aí, vamos falar um pouquinho agora sobre essa lógica da pedofilia, os casos de pedofilia estão muito próximos a essa questão da violência doméstica, né? São coisas diferentes, mas estão meio que no mesmo patamar ali, no mesmo arcabouço de... Porque também tem aquele lance do mais será, ele não é capaz disso, né? Você tá falando aí, um pastor... Bastona, gosta tanto de criança, da igreja... Você tá comentando aí, um pastor, né? Sim, um pastor... E assim, gente, nós brasileiros somos meio abobados, né? A gente é meio abestado quando se trata de entidades religiosas, né? Quando se fala que o padre é pedófilo ou tem lá uma tara qualquer, né? O pastor, o líder religioso de maneira geral ali, que tem uma certa aura de divindade, tem alguns babacas, né? Que ficam assim, não, mas ele é um homem de Deus, né? Pessoal, alto lá, né? Temos de Rio Bonito também, temos. Pelo amor de Deus, né? Na verdade, de Rio Bonito não foi feita a denúncia também, porque o cara era muito conhecido. Era importante? Mas aí conseguiram pressionar ele e proibir o contato com a criança. Só que ele tá solto, né, gente? Não teve nem registro. Ou seja, você protege aquela criança, mas as outras... É, a família achou melhor não envolver, né? Sim. Até a família, pô, não quer esse escândalo, né? Então achou melhor que apenas determinaram que ele não ia chegar mais perto daquela casa, daquela... Ah, então, tá vendo? Bem complicado, gente. Tudo isso se resolve se o pai da criança molestada der uma coça no agressor. Tudo isso se resolve, porque aí você fica sabendo quem é o vagabundo. O agressor era o pai dele. Né? Ah, então... O avô é o pai do seu pai. Pois é, pessoal, aí que tá, né? Tá tudo dentro de casa, né? É complicado. Tá tudo dentro de casa e aí o filho passou a mão na... O filho passou a mão na cabeça do pai, porque era o avô da criança. É, a sociedade, a gente sabe que Rio Bonito então... Isso me gera, isso me gera a... Nossa, quando eu soube desse caso, aí eu saio falar e eu só fico... Mas filho de peixe, peixinho é, né? Eu fico desconfiado. Não, sim, provavelmente esse pai também sofreu abuso na infância. É, eu fico desconfiado, né? Filho de peixe, peixinho... Esse pai até provavelmente não abusou do filho, mas... Quando soube que o avô fez, relembrou aquilo tudo e aí veio a confusão toda na família e tal, mas não denunciaram. O avô é velho e importante na igreja, então acharam melhor apenas... Esse e o coronavírus não acharam ainda não? Ainda não. Coronavírus incompetente, hein? É, gente, é. Mas tem a justiça de Deus, a justiça de Deus. Incompetente esse coronavírus. Uma hora essa justiça de Deus vai chegar pra esses estudos. Pois é, gente, então assim, isso tudo que a gente está falando aqui é só pra que você entenda a principal característica dos casos de pedofilia, que é quem está muito próximo, né? Quem está muito perto da criança. É aquele sujeito que você nem imagina, é aquele cara... Eu entrevistei a Maura de Oliveira, que tem um trabalho bacana aí, agora recentemente, e é muito nessa pegada, ela falou sobre isso, né? A entrevista está disponível aí, Dani vai repetindo aqui também o que ela já falou. A pedofilia, ela acontece por vezes dentro dos núcleos inimagináveis, né? Sim, sim, porque, por exemplo, quem tem contato com o bebê, e está acontecendo muito do bebê, né? Quem tem contato com o bebê é quem está perto. Não é o pipoqueiro da esquina. Então, é quem está dentro de casa, é as quatro paredes. De repente, a esposa está tomando um banho. Ah, olha o neném aí. É quando acontece. Ainda acontece a... Comércio. Porque filma, tira fotos e comercializa esses vídeos e fotos. Eu ia, inclusive, perguntar isso a você, né? Essa questão da dark rage, né? Da deep web, né? Essas coisas loucas aí que tem esse... Essa indústria da pornografia infantil, essa indústria da pedofilia, onde se chega a pagar alguns... Muitos mil reais por determinadas fotos, né? Eu vi casos de 50 mil reais de fotos de bebê, vídeos de bebê. Assim, aí você esteve lá no Ministério, né? Trabalhando lá com a Damares. Que tipo de trabalho é feito lá para tentar resolver esse tipo de situação, amenizar esse tipo de situação? Conseguimos encontrar as pessoas responsáveis por esses absurdos, Dani? Como é que é isso? É, eu estou aqui, mas eu estou acompanhando tudo o que está acontecendo, né? A ouvidoria está trabalhando muito, inclusive em tráfico de crianças. Eles já estão atuando bastante nisso. E o Disque 100, agora também tem um canal pelo Zap, depois eu posso até te passar o número. Você pode mandar a denúncia, né? E, de repente, se você não precisa mandar, ah, porque eu não tenho um vídeo lá da situação. Mas se você tem uma suspeita de que fulano é pedófilo, se não quiser mandar para o Disque 100, pode mandar para mim. Não quero vídeo, foto nenhuma, mas manda o e-mail, manda o telefone, que a gente consegue, né? O programa Luz da Infância está fazendo um trabalho muito bom de pegar. É lógico que tem os altos poderes da Deep Web, é muito difícil de conseguir pegar, porque eles conseguem até multiplicar o IP. Mas aquele baixinho a gente consegue, entendeu? Então, assim, até as pessoas já sabem que eu trabalho com isso. Quando vê uma situação diferente, já me printa e me manda. Dani, olha aqui, ó. Então, a gente já sabe o caminho, eu fazia certinho, né? Então, assim, teve um caso que eu tive que receber um vídeo, foi horrível. Assistir... Não se pode, gente, compartilhar vídeo, mas eu precisei receber para encaminhar para o órgão certo, né? Então, assim, eu também estou fazendo agora a faculdade de laudos e perícias criminais. Então, até pelo vídeo eu detectei um traço da criança, o cara mandou errado para um grupo, um monte de vídeo pornô e mandou um junto, que obviamente é aquela criança que está com ele. É a enteadinha dele. Então, a gente precisou ali fazer uma coleta de dados todas para fazer o encaminhamento. Se Deus quiser, breve, ele já vai estar na cadeia. Entendeu? Então, assim, e outra coisa importante para as pessoas, criança agora estão abusando, dopando. A criança não se... Por quê? A maior arma que tem é o relato da criança, que a criança conta. Se a criança está dormindo dopada, a criança não sabe o que aconteceu. No máximo, acorda, ah, minha filha está com uma sadurinha. O menino também, tá, gente? O que acontece também com meninos, né? Então, estão dopando as crianças. Então, se você está observando a criança estar muito sonolenta, ela pode estar sendo dopada. Então, é muito... Tem que ter muito cuidado. E esse é mais um detalhe que está acontecendo agora. A criança é dopada e o abusador consegue se divertir horrores. Então, é um sinal muito importante. Criança e adolescente também, né? Dopam. Hoje em dia, você sabe que compra esses remédios a qualquer lugar, né? Receita, fácil de conseguir. Então, eles estão dopando as crianças. Lembro que você agora há pouco falou sobre os municípios terem um instrumento, né? Para aparelhar aqueles que trabalham nesse combate, né? Dar esse suporte, porque Brasília está muito longe dos municípios, né? E aí, nós temos aqui em Rio Bonito, Tanguá, Silvio Jardim, Taboraí, aqui. O que esses municípios podem de imediato fazer para resolver isso? Que tipo de atitude devem tomar, Daniel? A gente sabe que a primeira argumentação do prefeito, geralmente, é não tem dinheiro para nada, a gente está com o cofre vazio. Isso tem recursos federais que amparam o município na hora de instalar essas ferramentas, esses mecanismos e tal. Como é que funciona isso exatamente nessa hierarquização entre governo federal, governo estadual e governo municipal? No caso, para criança, são os conselhos tutelares. Mas eu ainda falo, ainda são muito omissos, não posso negar que não são. Isso não é, estou falando de Rio Bonito, não, gente, país inteiro. Você vê os profissionais estão muito acomodados, estão omissos, eu não sei se é por salário, ou não sei se é por vocação, por dedicação, porque a gente sabe de muitos casos que o conselho tutelar não faz nada. Aquele menino mesmo que estava no galão, preso, houve uma denúncia há uns anos atrás e o conselho tutelar nem foi lá. Chamou o pai, o pai foi lá no conselho. Não, meu filho está muito bem, meu filho, isso não sobra de qualquer violência. E o cara que denunciou ainda sofreu punição, entendeu, vizinho? Então precisou de um vizinho filmar, por isso que eu falo, gente, filma. Agora a gente tem a arma de um celular, filma. Se o conselho tutelar não fizer, joga na mídia, entendeu? Porque não tem como mais, e a mídia ajuda, a mídia repercute, entendeu? Vai à providoria. Então, assim, infelizmente a gente faz a denúncia ao conselho tutelar, o conselho tutelar não tem trabalhado com eficiência, que eu acho que, principalmente eu, eu gosto de qualidade no serviço. A gente faz uma denúncia, a gente está acompanhando e não vê aquele acompanhamento necessário. Aí a gente precisa o quê? Ir lá no MP, denunciar o conselho tutelar. Gente, vamos parar com isso, vamos ter compromisso com as coisas. Se a gente aceita trabalhar naquela função, então vamos fazer bem feito, senão a gente vai ficar em casa dormindo, entendeu? Então eu vejo muito isso, o comprometimento das pessoas, entendeu? E no caso de violência contra a mulher, são os SEANs, que recebem verba federal, até a Marlene agora, a vereadora, fez o pedido, na última sessão, para que o Rio Bonito tenha um SEAN. Eu não sei por que ela não fez isso muito tempo atrás, porque o Rio Bonito não tem qualquer coisa de violência contra a mulher. E outros projetos também que tem, que ajudam no... E aí se você me permite uma observação, o Rio Bonito pode, né? A vereadora podia ter feito há bastante tempo esse pedido, né? E as mulheres estão apanhando o Rio Bonito, não é de hoje, né? Porque o próprio delegado que está aí, o doutor Carlos Eduardo, é isso? E o doutor Paulo Henrique, que tinha antes dele, os delegados, todos eles, em entrevista, em conversas, geralmente falam sobre o índice, o grande índice, de queixas que chegam na delegacia, de denúncias que chegam na delegacia, de mulheres sendo agredidas. E assim, tem uma observação importante que ele fala, isso é o que a gente tem conhecimento, fora o que acontece, nós acabamos não sabendo, né? Palavras do delegado. Então realmente precisamos dessas ferramentas, né? Gente, eu não falo nem que a questão é a delegacia. Eu tenho oito processos lá, que eu nunca tive, nem medida protetiva. Entenderam? Então assim, tem que ter política pública. Se você chegar sozinha na delegacia, não vai dar em nada. O cara é poderoso, o cara vai lá, vai, ah, ela fala demais, né? Então assim, e com provas, entendeu? O carro do camarada parou o muro adentro, porque ele estava me perseguindo para me arrebentar. Então assim, e testemunhas, e não dá em nada, nenhuma protetiva. A única protetiva que eu tive na época, às vezes eu estou falando isso de primeiro casamento, a única protetiva que eu tive foi quando a denúncia foi em Niterói. Que em Rio Bonito, não vejo funcionar. Entendeu? Até eu tive uma... Eu encontrei com uma moça, essa semana, me marcamos na padaria para ela me conhecer, conhecer meu trabalho. Ela falou assim, cadê a segurança? Você não tem, não? Eu falei assim, não. Ela, não, mas você não tem, você encara todo mundo. Eu falei, mas gente, mas se ninguém tiver coragem de pegar e falar, a gente não vai mudar a nossa cidade, a gente não vai mudar o nosso estado. A gente não vai mudar o país. Vai continuar. A gente tem que falar por aquelas que ainda não tem coragem de falar. Uma hora, vou me aposentar. Mas vai ter outras que vão vir e vão continuar na luta. Maria da Penha, como que essa mulher lutou? Maria da Penha é uma guerreira, gente. Se você vê a dificuldade, ela está no Conselho Nacional da Mulher. Eu trabalhei também no Conselho lá. A dificuldade que é para ela chegar, ela tem que ter uma pessoa acompanhando. Vem aquele carro de transporte, de cadeirante, e ela não perde a reunião. Ele é um exemplo. Se ela não tivesse lutado tanto, quantas todas que se apanham e ainda está com medo de falar. Ah, eu apanhei, apanhei. Vou fazer o quê? Custei a me levantar? Custei, mas levantei. Agora, o cara vai... Não adianta falar que ele não vai parar de provocar, não, porque eles não param. Mas, assim, pelo menos ele vai ter cuidado. Chegar perto não vai chegar mais. Entendeu? Então, por isso que eu fomento mesmo. Então, assim, a gente... E, gente, ó, para não ficar naquela história, ah, porque eu não bati, ela inventou, grava. Grava a dor de voz fácil. Bota no celularzinho e grava. Qualquer violência. Até violência no trabalho, vem aquele chefe lá, psicopata, e vem para cima de você e tal, tu grava. Entendeu? Não é para jogar na mídia, não, porque eu não sou muito a favor dessas coisas, não. Mas é para fazer uma denúncia com segurança. Então, grava se é no trabalho, se é um vizinho te ameaçando, se é marido, o que for. Mas usa essa arma para a sua proteção. Aí você vai com segurança fazer a sua denúncia. Bom, deixa eu lembrar aqui, você que está me acompanhando, tem alguns depoimentos importantes aqui. Finalizo com as palavras do Papa Francisco, não se pode, portanto, compreender o fenômeno dos abusos sexuais contra menores sem levar em conta, em consideração, o poder. O quanto esses abusos são sempre a consequência do abuso do poder, aproveitando uma posição de inferioridade do indefeso abusado, escreve aqui minha amiga Juliana Porto. O Francisco Carlos Viana diz que não podemos generalizar, ele fala aqui em relação ao conceito tutelar. E também acredito que a responsabilidade é do cidadão que na hora de escolher não avalia o perfil de em quem vai votar. Acrescento ainda as condições de trabalho da maioria dos conselhos, que não é dada a devida atenção que a instituição precisa. A Mônica Calvo está dizendo aqui que Niterói na hora pega e prende. É o perfil lá. Ela diz aqui que o delegado é muito sério e a Cátia Silva Santos diz que os conselheiros que trabalham de certeza são pouquíssimos. O fato da mãe de vítimas de violência sexual saber e nada fazer é repulsivo, além de criminoso. A mãe de vítimas de abusos sexuais que tem conhecimento dos fatos e nada faz para impedir o resultado, impedir o crime, responde também pelo crime de estupro. Artigo 13, parágrafo 2º, alineado, o Código Penal, é a situação em que a omissão é penalmente relevante, ou seja, os pais têm o dever de proteção, cuidado e vigilância aos filhos. A Mônica diz que conhece conselheiros que trabalham muito bem. Um beijo aqui para a minha amiga Rosemary Pinto acompanhando a gente aqui. E aí a questão do Conselho Tutelar divide opiniões aqui nos comentários. Algumas pessoas dizem que realmente nós temos conselheiros que são problemáticos, outros são muito bons. Vamos falar sobre esse aparelhamento. Eu acho interessante essa fala aqui do Carlinho, quando ele diz aqui da questão dos equipamentos. É o Carninho que está agora suplente. Ele está tirando férias da galera lá do conselho. Nossa, ele foi excelente no atendimento comigo. Eu acho que eu dei parabéns, eu não dei parabéns para ele, eu dei parabéns para a Angélica. Porque ele foi excelente, o pleno domingo ele foi super profissional, realmente, no atendimento. Agora, realmente, gente, quem já foi no Conselho Tutelar de Rio Bonito, é isso aqui, ó, um corredor cheio de arquivo. Quase o tamanho do nosso filho. Gente, impossível de se trabalhar. Não tem como. A pessoa pode querer trabalhar com vontade, mas eu não sei nem como que é o computador que usa. Impossível, gente. Aquilo ali precisa sim ser... Eu acredito ser relocado para um lugar mais acolhedor e de condições de trabalho. Ali não tem condições de trabalho. Realmente, a divisória é de PVC, entendeu? PVC de forro é a divisória. E sim, a gente já deixa para peixe, peixe, ó, vai lá e dá atenção, porque é muito importante essa atenção para o Conselho Tutelar, sim. Eles precisam também ter uma condição boa de trabalho. Quando eu falei, gente, eu não generalizo o que são todos, não, tá? E está tendo a renovação também dos conselheiros. Está melhorando muito. Mas ainda tem muito que a gente batalhar ali e lutar pelos... Os bons têm que ficar. Bom, vale acrescentar aqui, sobre essa questão do Conselho Tutelar, acho que vale uma seguinte observação. Eu sou jornalista desde 2006, né? 6, 5, 7, né? Antes de ir para a faculdade, eu já estava no jornal. Em 2008, eu comecei a fazer programa de rádio, lá na Rádio Sambê. E sempre recebi os conselheiros tutelares, etc. E tal, né? E antes de ser jornalista, eu sou profissional de saúde, sou profissional da área de enfermagem, né? E é muito natural que crianças violentadas, etc., essas histórias cheguem ao hospital com medida protetiva ou com a polícia na porta tomando conta. Tem uma série de situações, né? E essa história de que o Conselho Tutelar, ele é mal aparelhado, né? Os equipamentos de trabalho, né? Computadora, o espaço físico de trabalho, a tal da sala de escuta, né? Que quando você chega para contar uma história sua, particular, pessoal, a divisória é um compensado que do outro lado todo mundo escuta o segredo que está sendo contado ali dentro, né? Essa é uma fala que não é de hoje, né? E aí eu estou falando aqui de 2008, 2009, né? Eu estou entrevistando essa galera de Conselho Tutelar desde esse tempo, né? A desconfiança da sociedade em relação ao Conselho Tutelar e uma desconfiança que acontece por vezes, né? Por falta de conhecimento de como trabalha, né? Realmente o Conselho Tutelar é grande, né? E a queixa do Conselheiro da dificuldade de trabalhar e detalhe, eu fiz parte, né? Como jornalista, cobrindo um encontro de Conselheiros Tutelares aqui em Rio de Janeiro, acho que a gente teve dois e eu acompanhei parte desses encontros e assim, você encontra histórias absurdas de Conselheiros Tutelares aí por cidades do nosso estado, pertinho da gente aqui, que o Conselho se encontra embaixo de uma árvore, né? Não tem uma sala, não tem um endereço, não tem um computador, o sujeito preenche os dados no papel de pão, guarda na gaveta na casa dele as informações das crianças, etc. Eu lembro bem desse caso, do sujeito que disse, contou lá na reunião que a sala dele era embaixo de uma árvore nos bairros e aí ele ia catalogando, né? Não tinha carro, não tinha telefone, não tinha não sei o quê, e aí eu lembro que alguns conselheiros reclamando da pouca estrutura que tinha, e ele falou, olha, se eu tivesse isso aí que vocês têm, eu estava feliz da vida, né? E assim, não é porque nós temos cidades que o Conselho funciona embaixo de uma árvore que nós vamos nos acomodar com quase nada que nós temos aqui. Na verdade, a gente precisa que isso seja bem estruturado. E essa queixa é antiga, né? E aí, 2008 era um prefeito, que saiu em 2012 para entrar uma fulana, que saiu em 2016 para voltar o fulano, que saiu agora em 2020 para entrar um outro fulano, etc e tal, e aí, né? E os problemas seguem iguais. De vez em quando, chega do governo federal um carro para o Conselho Tutelar, meia dúzia de computador, né? Mas a questão do espaço físico, sobretudo, acaba sendo uma situação assim muito complicada, esse trabalho acaba sendo muito complicado. Por vezes o Conselho Tutelar atua, e os casos que geram ibope, né? Às vezes é como uma clientela ruim de lidar, né? Em situações de vulnerabilidade social grave, né? E aí falta educação, falta cidadania, o sujeito que vai ser atendido pelo Conselheiro Tutelar, que por vezes é rotulado como bandido, porque ele pegou uma criança, porque ele tirou uma guarda, né? E esses casos, assim, que atingem as famílias mais chiques, né? Isso acaba meio que passando despercebido, primeiro pela hipocrisia da sociedade, porque quando o crime, o ato libidinoso acontece nas altas rodas, né? É preferível deixar quieto, porque o cara é pastor, porque é advogado famoso, que é um médico, que é não sei o quê, então deixa isso quieto. E aí somente os casos que não despertam o sentimento de igualdade é que acabam parando na mídia e acabam parando na mídia, às vezes, de forma muito pejorativa, né? E essa leitura que eu estou fazendo aqui é de quem acompanha o trabalho do Conselho Tutelar há esses seus 15, 16 anos, né? Na condição de repórter, de jornalista contando a história e de profissional de enfermagem, onde eu trabalhei por outros 15 anos, vendo uma sucessão de coisas acontecendo também, de agredidos que chegavam, de crianças que chegavam, etc., etc., e de queixas dos conselheiros, né? Então eu penso que talvez o cinismo e a hipocrisia sejam os principais elementos que nós temos, tanto para a violência doméstica prosperar, quanto a pedofilia prosperar, porque nós temos esse hábito de só nos importarmos com coisas que nos atingem de maneira igual, quando você se reconhece no sujeito que foi atingido, né? Nós temos esse costume conosco. Vou dar um exemplo clássico disso aqui. Em 2011, nós tivemos uma grande revolução em Rio Bonito, porque o empresário Américo Branco foi morto, foi assassinado, sofreu um atentado, morreu depois no hospital com tiros, né? Naquele shopping ali que tem em frente o Banco do Brasil. Quando aconteceu esse caso do Américo, nós tivemos uma série de manifestações. Na noite do crime aconteceu uma manifestação com direito a faixas e cartazes das pessoas passando no centro da cidade, a classe média se aborreceu, né? Cobrou das autoridades, a galera mais graúda financeiramente do município ficou extremamente indignada com o que aconteceu. Mas, eu não sei se você sabe, talvez não, uma semana antes, uma empregada doméstica numa situação muito similar, saindo do Banco Santander, sofreu um atentado na porta do mesmo shopping, dois garotos de moto também chegaram, deram um tiro na cabeça da mulher que tinha recebido um dinheiro no Banco Santander, e aquilo passou despercebido. Ah, que coisa! Uma mulher tomou um tiro ali e tal. Por que crimes muito parecidos e muito similares um consegue mobilizar a sociedade e o outro não? Por uma questão de reconhecimento. O Américo era de uma classe social, né? Onde o sujeito, quando viu o Américo morrer, ele se reconheceu ali no Américo. Já a empregada doméstica, que representa um patamar um pouco mais abaixo do Américo e dos seus simpatizantes, representa um nível mais baixo, né? De pessoas daquele nível que não tem tempo e condições de se mobilizar, porque vocês estão falando de empregadas domésticas, de garis, né? Daquela galera dos empregos mais... e das funções, né? Mais humildes, né? Dentro de um quadro de vulnerabilidade social, econômica, né? Essa galera não tem tempo de ir para a rua fazer manifestação porque tem que ir em casa para fazer janta porque no outro dia tem que pegar no trabalho quatro da manhã ou então pegar no ônibus. Então não tem tempo de fazer manifestação. E a classe média que se revoltou lá no caso do Américo não reconhece a doméstica como igual. Então aquilo não gera uma... vamos usar aqui o termo da moda não gera uma empatia, né? Por que que nós vemos um monte de gente fazendo campanha do use máscara fique em casa mas os bancos de sangue continuam fazendo campanha por doadores e esses doadores não chegam? Por que que na hora da doação não gera a empatia que deveria haver? Morre gente também por falta de sangue nos bancos de sangue Brasil afora. E por que que não temos doadores em profusão, os borbotões? E não vemos ninguém fazendo campanha gratuitamente sobre doação de sangue? pura e simplesmente porque quando falta sangue pra alguém é alguém lá lá que eu não conheço já o coronavírus ele pega o vizinho ele pega o meu parente ele pega um fulano ali então o sujeito ele se sente ameaçado nós brasileiros nós povos latinos temos essa necessidade de nos reconhecer na desgraça do outro pra você passar a se preocupar quando você não se reconhece na desgraça do outro você não consegue ter empatia àquele problema então na verdade a empatia ela é fruto de uma série de concepções desculpa estar filosofando tanto aqui minha gente mas acho que a gente precisa falar sobre isso então a empatia tão falada nos dias de hoje ela é fruto de uma percepção que passa por questões sociais econômicas e aí eu gosto sempre de usar esse exemplo das campanhas de doação de sangue os bancos de sangue com seus estoques zerados a galera segue pedindo pelo amor de Deus venham doar sangue está faltando precisa e etc está chegando aí o carnaval está chegando a semana santa vai ter muita gente viajando vai ter acidente alguém vai precisar de sangue e os estoques estão zerados e olha nada acontece todavia quando a minha vizinha dona Maria para no hospital e descobre que precisa de transfusão de sangue e aí os filhos botam no facebook mamãe está muito internada parará papapá está precisando de doação de sangue aparece uma fila lá de 80 pessoas porque é um conhecido é alguém e aí você se reconhece naquela pessoa ali que tem uma necessidade esse é um costume nosso dos brasileiros sobretudo dos povos latinos em geral e essa lógica da pedofilia da violência doméstica isso está muito na lógica dessa identificação e aí como os agressores sabem que vai haver uma identificação se o pastor for anunciado como criminoso como pedófilo como alguém que agride a mulher é preferível criar aí mecanismo que isso fique debaixo e quieto fique embaixo do tapete isso fique guardado em segredo para que nós não tenhamos uma grande reveravolta social de pessoas pedindo punição para esses criminosos que por vezes são parentes por vezes é tio do agredido por vezes é o avô como a Daniela falou aqui por vezes é o pai por vezes é um irmão mais velho por vezes é um agregado que tem dentro da família que faz parte do núcleo familiar e como ele faz parte do núcleo familiar embora seja criminoso existe ali um laço que faz com que o problema não seja não seja resolvido então minha gente desculpa Daniela eu tomar essa palavra e fazer essa palestra aqui mas eu acho que é é bacana a gente tratar desse tema e falar sobre essas amarras sociais que nós temos porque geralmente a mídia trata do assunto mas às vezes de maneira cínica hipócrita sem falar efetivamente por conta de se tentar proteger e a lei também protege por vezes porque quem escreveu a lei foi alguém e geralmente essa galera que escreve a lei e que julga está cheia de pedófilo e cheia de agressores de esposas e namoradas e companheiras nesse meio da galera que escreve e que julga então o sujeito vai escrever uma caneta meio que a lápis que dá tempo de acordo com o agressor você passa uma borracha ali e escreve tem um entendimento diferente daquilo que eu e você entendemos são questões que a gente precisa abordar precisa se aprofundar Daniela se por acaso eu falei um monte de bobagem você me corrija por favor e resumindo sua fala o pobre estuprador cadeia rico pedófilo liberdade segredo de justiça esse tal de segredo de justiça que é outra desgraça né cara esse negócio de segredo de justiça é outra desgraça eu tenho assim umas sérias interrogações com segredo de justiça recurso essas coisas todas eu fico extremamente aborrecido com essas situações todas eu chego ironicamente é claro dizer que acho que esse pessoal estuda em faculdades diferentes a faculdade que o juiz de primeira instância faz deve ser diferente do cara da segunda da terceira do STF porque quando as coisas vão chegando lá pra cima as sentenças são reformadas aquilo que o sujeito decidiu na primeira instância é anulado é cancelado etc mas vem cá todo mundo não estudou o mesmo direito que nasce do direito alemão o direito brasileiro ele é oriundo do direito alemão e em todas as escolas existe lá a cátedra de direito e depois todos os bachareis em direito fazem uma prova da UAB a UAB nacional então gente que pombas é essa desculpa é uma parada que é um dos males do nosso país essa questão de entendimento é claro que vai aparecer alguém pra defender essa loucura pra dizer que eu sou doido porque tem que ter isso eu sou maluca então cara assim desculpa gente não dá pra engolir isso e achar normal eu sei que tá eu sei que é legal mas é absurdo eu graças a Deus vivo num país num país livre democrático em que eu posso ter a liberdade de dizer que quem escreveu essas leis são patifes que de repente tem lá o interesse em não fazer e gerar realmente uma punição a esses agressores sejam o agressor doméstico ou o pedófilo ou seja lá o que for porque o sujeito tem culpa no cartório porque ele tem um parente um filho um primo um cunhado um irmão que seria alcançado pela lei que ele acaba de assinar e o sujeito não quer isso isso fica muito nítido isso fica muito nítido e a gente precisa ter noção disso falar disso e usar a fala da forma como eu estou usando aqui eu falo evocando a emenda Maura de Oliveira que eu entrevistei ela falou precisamos tirar os problemas debaixo do tapete porque essa sujeira jogada embaixo do tapete isso tem gerado um desequilíbrio na sociedade brasileira e tem sim tem sim e a Dani está aqui nos contando uma série de casos situações que quando eu escuto eu fico extremamente aborrecido é isso Dani? Nossa só em Rio Bonito eu sei de casas acho que em todos os cantos e casos não solucionados tá gente simplesmente é tudo todos absorvidos então assim é uma luta perigosa é uma luta cansativa mas a gente não para não porque alguém tem que fazer entendeu então mas assim Daniela falta prova o inquérito ele é mal conduzido porque tem isso também por vezes a escrita a redação do inquérito na sua formação na origem ele é mal feito a gente sabe disso que por vezes o criminoso ele sai em liberdade porque desde o início o inquérito ele não foi bem preparado às vezes por incompetência técnica de quem redigiu às vezes por intenção mesmo de proteger o criminoso e aí nós temos a falta de aparelhamento também para ver isso temos também a assoberbação de serviço ou seja o camarada às vezes está lidando com um monte de coisa que ele é mais um caso e passa despercebido porque ele está pensando em um monte de situações pouca gente para tratar de inúmeras demandas como é que você vê isso ou é tudo isso junto eu vejo que é o falta de interesse é o tráfico de influências é um bom advogado estrategista e muitas vezes nesses casos que eu tenho o cara é muito influente então ninguém quer se meter com um cara influente porque você vai perder o seu emprego você vai perder vai ser ameaçado então até o próprio profissional nós temos um caso que foi uma professora que fez a denúncia de uma criança que a criança contou para a professora e essa denúncia não foi até a justiça e foi arquivada e essa criança está até hoje lá na mesma casa que o o aborto usador no caso ele é é tio entendeu então continua até hoje e foi a professora que fez a denúncia porque o relato da criança não é usado não é aceito ele simplesmente fala a criança inventou alguém ensinou aquilo para a criança primeiro que a criança só só expõe aquilo que ela viveu vivenciou a criança não sabe mentir contar sobre um abuso que sofreu a criança não vai tirar daquilo da onde ela precisou vivenciar então usam essas estratégias como é difícil comprovar o abuso ensina até os pedófilos ensinam na rede do antipo web como abusar sem deixar marcas em traço sim é pomada e tal 48 horas e tal eles ensinam também então assim aí vem a corrupção vem a falta de interesse problema não é na minha casa ah mas é ele lá é influente ah mas o advogado dele é forte então a gente é melhor a gente ficar quieto né então a gente escuta isso o tempo todo aí o processo simplesmente deixa de lado e arquiva né então acontece muito não é só Rio Bonita no país inteiro na verdade até fora do país acontece né e a rede da pedofilia é muito poderosa é a segunda maior fonte de renda ilícita do país a primeira é a droga então você está lidando com você a pessoa que está ao seu lado pode ser um poderoso pedófilo e você não sabe às vezes ele não está abusando de uma criança mas ele é aquele pedófilo da internet que troca fotos não está abusando porque ele não tem uma criança para ter acesso mas ele vai ficar a vida inteira né é trocando fotos comprando fotos comprando vídeo trocando com outras pessoas então é assim está está crescendo muito e a gente precisa sim desconfiou faz a denúncia sim faz para a ouvidoria do MDH é super seguro né é diz que sem já tem o zap do diz que sem faz pede é anônimo sim a pessoa não é identificada o serviço é muito o ouvidor é o Fernando é muito muito profissional também é a equipe é boa né então assim tem que fazer a denúncia sim se está com medo faz de forma anônima né faz para o diz que sei que é super seguro mas não deixa a coisa acontecer não né porque as coisas as vezes estão ao lado né os professores tem professora que recebe a denúncia que se cala mas aí a criança vai lá e contou que contou para a tia do colégio e a tia não fez nada então depois essa professora vai receber sim uma punição porque ela foi cúmplice porque a criança contou então é muito importante né porque a omissão é como o rapaz falou né logo no início quem é omisso é cúmplice sim quando o final vem o processo Juliana Juliana que falou isso então quando finaliza o processo os cúmplices também recebem a punição ainda tem se eu não me engano são 15 anos depois que se faz 18 anos a mulher ainda pode fazer a denúncia né apesar que a gente tem visto que mesmo assim as mulheres que fizeram essa denúncia também tem a gente tem a Carla Florescendo Carla Vanessa ela fez a denúncia com 38 anos mas ela sentou na sala ela precisava desabafar aquilo foi o tio ela filmou escondido e o tio confirmou fez aquilo ainda falou assim eu sabia que um dia isso ia acontecer você me procurar a esposa dele falou você não fez isso com ela você fez ela era pequenininha foi até a adolescência dela ele foi e falou eu fiz o cara tá solto o cara tá solto Flávio o cara confirmou o que fez esse é nosso Brasil entendeu e assim minha gente eu lembro que pai de filho adolescente é uma beleza né e eu fui convidado pra assistir um filme chamado Divergente vejam com suas crianças que é bacana é é ficção científica né baseado na até dei uma procurada aqui na Verônica Holt se não me engano é quem escreve é uma trilogia né e o Divergente que é um livro também é uma sociedade em que aos 16 anos as crianças se dividem em personalidades né de acordo com então lá tem abnegação erudição audácia amizade franqueza são cinco né mas tem os caras que são divergentes né que não entra em nenhuma dessa aqui é nenhuma das das cinco tribos em que se dividem a sociedade eu sinceramente minha gente vejo que falta um pouco de espírito de audácia na sociedade sobretudo aqui nos trópicos né nós a vida toda fomos criados né a não ser desagradáveis né a não colocar o dedo na ferida né e assim minha gente eu sou profissional de enfermagem e tem um procedimento chamado debridamento eu já falei sobre isso aqui e eu gostaria de falar de novo o sujeito chega com uma uma furunculose um furunco enorme pra você fazer o curativo e aí você precisa fazer um trabalho chamado debridamento debridamento consiste em rasgar aquele furunco tirar toda aquela parte infectada infeccionada inclusive tirar o tal do carnegão como a galera usa aí né na medicina é raiz raiz da infecção ali no meio popular vovó titia na hora que vão fazer o curativo chama de tirar o carnegão que é uma raiz preta assim onde está a infecção na verdade a origem está ali eu tenho uma grande novidade pra você que está me acompanhando aí não existe nada doloroso talvez talvez a dor do parto seja mais lacinante não existe mais nada mais doloroso do que o tal do debridamento porque a anestesia não pega tá aquele papo daquela infiltração que o profissional de saúde faz né eu cansei de fazer proforme porque eu sabia que não ia pegar que o sujeito ia sentir dor e aí você rasga o furunco tira aquela parte infectada com a pinça faz aquela limpeza toda depois tome água oxigenada né pra você poder fazer aquilo borbulhar e aí esses vírus da infecção eles são anaeróbicos ou seja eles não usam ar pra respirar por isso que eles ficam trancados dentro da pele dentro da infecção e aí quando você joga água oxigenada com mais oxigênio aí eles acabam pra eles é péssimo assim como nós precisamos do oxigênio eles não podem ter oxigênio e é por isso que dá aquela escuma quando você coloca água oxigenada porque é os micro-organismos que causam a infecção que estão ali morrendo na verdade quando você está fazendo aquela limpeza o debridamento talvez seja um dos procedimentos mais cruéis que a gente faz com o paciente mas é preciso fazer até tirar aquele carnegão aquela raiz preta desse tamanho assim que sai que fica cravada na carne da pessoa o sujeito sofre muito e eu já fiz algumas vezes um debridamento nos meus pacientes né e você vê o paciente chorando de dor anestesia não pega mas precisa fazer porque eu já vi pacientes que acabam manifestando uma septicemia ou seja uma infecção generalizada no corpo por conta de um furúnculo que não foi bem tratado e o paciente às vezes também com baixa imunidade e gera uma septicemia que geralmente termina com a morte do paciente nós vivemos uma sociedade que tem alguns furúnculos e nós temos uma tremenda dificuldade de fazer os devidos debridamentos que é fazer a limpeza da ferida e até tirar o carnegão nós temos essa dificuldade né porque por vezes isso significa cortar na própria carne eu fazer o curativo fazer a limpeza de um furúnculo no outro pra mim é mole que eu não estou sentindo nada quem está chorando está sentindo a dor é ele agora e eu fazer em mim será que eu consigo fazer no meu próprio braço na minha própria perna um procedimento desse um debridamento será que eu conseguiria fazer é coisa pra gente pensar né então a sociedade brasileira ela está repleta de furúnculos e essa questão da pedofilia essa questão da agressão doméstica é algumas são alguns desses furúnculos que nós só vamos resolver esse problema quando tirarmos o carnegão quando a gente cortar na própria pele na própria carne né e detalhe gente a anestesia também não pega nesses casos não nesse caso aqui figurado que eu estou usando pra ilustrar a anestesia não pega também não porque o agressor é o pai é o tio é o primo é alguém querido é alguém da família né e só tirando esse carnegão é que os problemas se resolvem né e aí nós vivemos numa sociedade patriarcal que insiste em seguir com o modelo colonial né é minha gente as pessoas as pessoas falam em perfil imperial não, não, não é modelo colonial da época lá da período feudal né naquela tem gente que vive com aquela metodologia e aí os problemas não são resolvidos e a gente precisa tratar desses assuntos né e a gente está aqui hoje com a Daniela conversando sobre esses esses temas eu lembro que para fazer debridamento é uma pinça é uma anestesia supostamente só que o paciente não fica chateado com você para ele ver que a anestesia realmente não perda né é uma pinça lâmina de bisturi enrola a gás na ponta da pinça e vamos pescar aquela infecção toda que está ali na matando o paciente né e nós temos algumas dessas ferramentas hoje também na sociedade e pelo que eu vejo aqui pela fala da minha amiga Daniela uma dessas pinças talvez seja esse espaço da mulher cidadã que você é é tanto defende né fala um pouquinho para a gente sobre esse essa pinça para ver se a gente consegue resolver esse debridamento aí sobre o debridamento eu falo que por exemplo esse furunco furúnculo né quando não é curado ele vira um câncer na alma da pessoa que sofreu agressão física né não importa se foi violência doméstica ou estupro né então é importante sim e agora esse o espaço mulher cidadã é um projeto do governo da Gorete Bússola do governo do estado do Paraná ela me deu esse projeto para eu transformar num projeto municipal a princípio eu estava preparando para Rio Bonito mas não aconteceu ainda mais Rio Bonito vai receber porque Peixe já me apertou assim falou vai ter que vir para Rio Bonito também tá eu falei tá bom Peixe calma então a gente está montando esse projeto em Tanguá é um projeto de nível de qualidade federal é um projeto eu estou assim ansiosa gente e o que falta o que falta para começar tá agora está em fase da o rapaz da prefeitura está fazendo o orçamento de tudo que eu escolhi de todos isso mas aí no caso ele é regional esse vai ser é Tanguá ele tem em Tanguá mas atende Rio Bonito atende em Tanguá e o município a gente eu vou ceder numa boa projeto para o município que quiser a ideia é quanto mais projetos poxa é um projeto que vai acolher eu falo acolher a mulher no sentido da mulher de 0 a 100 anos e a criança menino menina também vai ser acolhido então agora a gente vai trabalhar junto com o Cian que já existe o Cian mas é aquele espaço que vai ter um acompanhamento vai ter capacitação de profissionais vai ter capacitação da mulher vítima de violência cuidado com essa criança é atende acolhimento a prefeitura de Tanguá está muito bem amparada na questão de querer evoluir na proteção a mulher sim eles estão muito bem muito bem empenhados nós tivemos dois casos de assassinato agora recente uma mulher que foi assassinada na praça e uma outra que foi encontrada morta em casa depois se descobriu que era companheiro num curto período de tempo de coisa de três meses nós tivemos também aquela trabalhei com ela no banco de sangue então assim a delegada a gente também está com um projeto para trazer a delegacia da mulher para Tanguá a gente acabando esse projeto a gente já vem com a delegacia da mulher porque eles querem você já faz uma estrutura toda na verdade sim e a delegada de Tanguá é a doutora Juliana que era a delegada da EDCAV eu conheci ela da EDCAV que é a delegacia da criança adolescente vítima de abuso então gente a gente tem Tanguá essa delegada é um presente de Deus porque ela podia estar em qualquer outro lugar ela está aqui pertinho da gente então assim e esse projeto agora está em fase de eu já preparei está prontinho já tem os equipamentos todos tudo que a gente precisa então estão lá fazendo o orçamento que é para a gente fazer o pedido da emenda partidária para o deputado porque e como funciona uma emenda partidária você tem que mandar um projeto completo com os valores de cada coisa porque aí sim depois de aprovado vem a verba e tem que ser comprovada sim cada cada equipamento cada computador tem que ser tudo ali comprovado né para 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 o projeto funcionar né então assim então está nessa fase ainda né ou seja tem uma prestação de contas aquilo que está sendo feito sei o deputado cobra disso então por isso que é importante agora estar nessa com o pessoal lá técnico mesmo vendo cada valor para botar que aí depois tem que prestar conta aí vai ter licitação né para comprar o material todo mas tem que já ter a base ali do orçamento certinho então está nessa fase a gente está aguardando aí já tem outros municípios que estão já já querendo levar esse projeto para os outros municípios para eles né a gente está assim já estava agendando reuniões como eu estou de férias eu estou eu fiquei uma semana lá direto semana passada eu dei mais uma relaxadinha né então assim mas a gente a gente quer sim que outros municípios já falei com o Peixe sobre ele falou eu quero aqui aí eu falei calma que vai Rio Bonito vai ter também isso aí é questão de honra né então assim tive a oportunidade de primeiro levar para o Tanguá mas acho que é a missão é Deus que sabe para onde a gente faz o nosso caminho mas sem dúvida em Rio Bonito também vai ter e eu vou dar todo o suporte se for necessário sim o projeto tem é um projeto e de Tanguá eu já adaptei porque Tanguá também tem o Ceã né agora a gente vai ver em Rio Bonito se vai ter o Ceã né então já faz paralelo também me ocorreu uma pergunta aqui que de repente pode estar sendo feita em casa o que é o Ceã Centro de Atendimento à Mulher diferente de uma Delegacia de Atendimento à Mulher porque tem a Deã é a Delegacia de Atendimento à Mulher Ceã é um Centro de Atendimento qual a grande diferença de uma coisa para a outra é o Deã é a psicóloga é uma delegacia propriamente dita é isso não o Ceã é uma sala de referência onde tem a psicóloga o assistente social e o Ceã de Tanguá agora está verificando também o advogado então a mulher chega e tem um atendimento né o Deã que é a delegacia já é assim por exemplo a gente tem a delegacia no município comum a Deã é a delegacia da mulher principalmente para casos específicos de violência contra a mulher e aí já é todo um trabalho preparado para isso também eu sou super a favor apesar que em Tanguá tem a sala lilás ou roxa se eu não me engano em Tanguá até já tem mas aí o Rodrigo e o Carlos Pereira falaram o Rodrigo falou quero a delegacia eu falei então vamos correr atrás para isso também então assim eles falam e eu adoro criar né criar sim não porque a delegacia já existe esse projeto até é fácil né para a gente puxar para a cidade então assim quando fala vamos montar um curso um seminário o deputado mesmo que é o da frente parlamentar contra a pedofilia Josiel eu mesmo fico cara quando vai acabar a pandemia a gente tem que fazer o seminário e tal então assim eu gosto de estar ativa nisso né já virou missão o meu trabalho então assim então e quem quiser também conhecer depois o projeto se Deus quiser eu não sei quanto a gente vai inaugurar né em Tanguá né mas assim eu estou muito feliz eu estou muito feliz porque é uma realização pessoal também eu quero que esse projeto seja o projeto piloto mas que seja o projeto que que a gente possa realmente dar o suporte que a mulher precisa e dar os encaminhamentos né a partir dali ela já sai ela vai ter condições de se empoderar não é simplesmente acolher a mulher ah vai ali vai lá na delegacia não ela ali ela vai ter um acompanhamento mesmo humanizado ali ela vai ter condições de dela se empoderar dela ter um emprego dela ter o curso de capacitação que ela desejar seus filhos com creche que a gente vai trabalhar pra isso se tem no projeto também se o filho já é adolescente o menor aprendiz pra esse filho tá tudo amarradinho ali no projeto então é assim é ensinar ela a se reerguer ajudar que é o que a gente sabe que é o que a mulher precisa perfeito está aí então colocada a filosofia do espaço mulher cidadã é e assim pra quem não tem essa estrutura e até que nós tenhamos essa estrutura nós temos os creias né que é dentro da estrutura da municipalidade que de alguma maneira também é para eu procuro creias né e o conceito sei lá que na verdade encaminha por creias aí o creio um dia bonito por exemplo encaminha por ser de reabitação chegar lá não tem psicólogo pra atender a gente peixe vamos mandar mas aí cara olha só mas vamos lá vamos lá mas eu entendo mas não é só o psicólogo que a gente precisa né acho que a gente precisa de uma estrutura como essa casa da mulher cidadã que você está falando aí tem que ter porque as vezes o cara se conforma pelo fato de ter lá o psicólogo né ah tem psicólogo beleza tá mas aí e aí né o psicólogo trabalhou ali e tal e de repente se ele for fazer uma laboroterapia né uma questão de algum tratamento de campo com essa pessoa que estrutura que ele vai ter e aí você vai conversar com o psicólogo o psicólogo fala assim não cara minha sala não tem ar-condicionado a cadeira está quebrando tive que botar uma cortina do meu próprio bolso ali porque entrava um sol desgraçado queimava todo mundo aqui dentro né pelo menos esse é o relato que eu tenho do centro de reabilitação de Rio Bonito né então assim cara eu acho que além do psicólogo a gente precisa de ter mais atenção a essas questões como um todo né e pelo que eu vejo de relatos eu acho até que esse crédito devia estar lá na segurança de ordem pública né porque por vezes tem que ter uma força extensiva para tratar esse tema né e não apenas as nossas queridíssimas assistentes sociais para enfrentar às vezes né situações aí que são 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 é é complicadas para serem enfrentadas até pelos policiais militares sim eu estou trabalhando no CRAS né eu estou na ponta agora aqui da promoção social né então o pessoal às vezes chega alterado e não tem qualquer qualquer meio de proteção né mas por exemplo nesse projeto tem a guarda municipal tem que estar presente no projeto tem circuito de TV né que é importante para proteção até dos funcionários também porque o agressor vai vir para cima né a gente vai trabalhar o agressor aquele que precisa de ir para a cadeia mas a gente também vai trabalhar aquele agressor com rodas de conversa que é um agressor que talvez ele precisa de ajuda o cara pode estar desempregado caiu no alcoolismo na droga mas ele não é um agressor frequente ele está passando por um momento que ele precisa de aí entram os profissionais sim os psicólogos assistente social para detectar aquele e trabalhar com ele para ele ver que se ele quiser um apoio um suporte ele pode ter um emprego ele pode ter uma segunda chance para passar se realmente ele está passando por aquele problema e se explodiu ele pode ter esse suporte para ai é droga então você quer fazer um tratamento vamos verificar essa questão do tratamento então nem todo agressor precisa de cadeia só a gente precisa e aí eu me aprofundo mais um pouquinho no assunto né gente porque o agressor não nasce grande agredindo né o agressor ele é uma criança né e assim não vou colocar não vou chamar a escola para essa conversa não vou chamar a família para essa conversa né e por vezes o agressor cresceu vendo papai batendo em mamãe por vezes o agressor cresceu sendo molestado né sendo né sofrendo aí abusos né de toda a ordem e aí de tanto entrevistar aqui o doutor Nogueira né eu já acabei aprendendo com ele que isso se manifesta em ações do indivíduo adulto né que quando você faz uma regressão uma hipnose sei lá esses exercícios psicológicos que a galera trabalha né você chega lá atrás num problema que o sujeito sofreu que por vezes ele nem lembra mas aquilo é consequência né só que quando você fala em tratar a família nós temos um monte de zerruela né de esquerda de direita de centro da PQP que enchem o saco né e não gostam que a gente fale disso e na verdade os problemas que nós temos na sociedade que vão desde a corrupção na política na vida secular de todos nós né e problemas como esses que nós estamos vendo aqui o nascedor ela traz na família porque falhou papai e mamãe né desculpa eu aprendi isso com o meu velho de vez em quando eu tomava uma escovada de papai ele dizia que tava dando aquelas escovadas pra não precisar a polícia bater em mim ali na frente né e aí mamãe dizia que como é que é a pata de galinha não machuca o pinto né tem um negócio desse né toda vez que mamãe me dava lá umas lambadas de boiaba na perna ela dizia isso né eu não estou aqui de maneira nenhuma incentivando você bater no seu filho mas eu estou incentivando aqui que papai e mamãe sejam pai e mãe dos filhos antes que o traficante ocupe esse lugar escutei muito isso de papai então assim minha gente a família precisa ser tratada a família precisa ser trabalhada né e esse bando de gente chato que fica ofendido quando a gente fala isso precisam rapidamente ser colocados num foguete e enviados pra Marte sem passagem de volta né ou então precisam ser tratados também porque é nítido por tudo que nós conversamos aqui que o nascedor dos problemas que nós estamos enfrentando como sociedade e aí esqueçam política esqueçam direita esqueçam esquerda buraco o alto a gente está falando aqui de sociedade o nascedor dos problemas está na família lá na família de vovó e de vovô e as coisas foram se foram se se avolumando se avolumando sendo colocadas embaixo do tapete a tal ponto que o tapete hoje está dentro dessa altura né você vai botando tanta sujeira embaixo do tapete que a gente já está tropeçando naquele caroço que se formou embaixo do tapete são os problemas que nós estamos enfrentando aqui e sinceramente amigos nós não temos nenhuma política pública nessa direção porque não dá voto pelo contrário falar que a família precisa ser tratada é impopular né o sujeito que diz que a família precisa ser tratada ele é ele é rotulado como antipático o sujeito que diz que os problemas que nós enfrentamos estão na família esse camarada é desagradável mal amado eu carrego esse rótulo pra caramba aí e eu não vou deixar de falar porque graças a Deus naquela lógica da sociedade que eu falei aqui a pouco agora a pouco do divergente eu estou lá na galera da audácia e falo mesmo independente de quem que vai ficar bicudinho quem não vai ficar bicudinho problema está na família todas elas tem problemas não existe família doriana não existe família perfeita algumas com alguns problemas mais clássicos do que outras que vão desde a questão da falta de grana falta de emprego as questões sociais econômicas e de formação do indivíduo minha gente isso é nítido a religião muitos acham que é o caminho por vezes deforma também tanto é que Daniela estava aqui dizendo que um dos casos graves que nós temos em nossa sociedade aqui em Rio Bonito é um pastor pedófilo que é avô da criança isso está sendo acobertado ela traz aqui o milagre mas não fala o nome do santo é recomendação legal inclusive não sei até onde que essa recomendação legal ela é legal porque acaba que a legislação protege o patife do agressor daqui a pouco esse pastor morre vai estar todo mundo botando foto do cara no facebook dizendo que ele foi um homem maravilhoso e no fundo algumas pessoas saberão que é um tremendo de um vagabundo que está partindo e aí estaremos homenageando um crápula porque nós não sabemos por força de uma legislação picareta desculpa galera é isso picareta que lá vai um patife e estou eu aqui no facebook colocando sujeito bom pai bom marido bom amigo vai estar na glória está na glória do inferno um sujeito desse porque criaram uma legislação patife dizendo que vagabundo tem que ser protegido e aí ao contrário tem muita gente que reclama do presidente Bolsonaro porque o Bolsonaro quando fala do traficante fala do ladrão ele usa o termo vagabundo para mim esses são os principais vagabundos essa gente o padre pedófilo o pastor pedófilo o sujeito que posa de santo e na verdade em casa está agredindo a mulher e aqui fora se comporta como se fosse uma dama e em casa agride a família os filhos a esposa sob a desculpa de que está bêbado que está embriagado desculpa galera esses são os verdadeiros vagabundos isso é vagabundo por vezes a questão do tráfico a gente até entende algumas situações sobretudo no campo da fragilidade econômica mas essa gente de vida bastarda e tranquila e que usam utilizam essas práticas que estão no campo da tara a palavra é tarado a palavra é essa e não dá para colocar embaixo do tapete e aí minha gente desculpa eu só consigo ver um nascedor para tanto problema que nós discutimos aqui nessa tarde a família que precisa ser investigada precisa ser tratada precisa ser observada mas infelizmente nós temos papai e mamãe fora de casa que precisam trabalhar para dar de comer para os filhos por vezes nem assim conseguem dar um mínimo de dignidade para as crianças porque a gente vive num país desigual cheio de situações cheio de situações essas que sim nascem lá na família e a minha família não é perfeita a sua não é ninguém é perfeito e precisamos lamber as nossas feridas para juntos construirmos uma sociedade melhor mas isso gente sinceramente Daniel eu não sei se você concorda comigo mas me parece assim uma uma parada no campo da é igual a questão dos alcoólicos anônimos o alcoolismo ele só consegue ser tratado quando o alcoólatra aceita que ele é alcoólatra que ele é doente que ele precisa ser tratado e lá vai ele com o ar e aí bate na mesinha lá em as 24 horas de sobriedade às vezes o cara conta 24 horas ele está 30 anos sem bebê 10 anos 40 anos sem bebê mas ele agradece as 24 horas de sobriedade a sociedade brasileira enquanto viver nessa empáfia de que eu sou o certo e você é o errado as coisas não vão se resolver na verdade está todo mundo na merda galera está todo mundo na merda essa é a palavra alguns mais atorados outros menos mas estamos todos na merda e se nós não aceitarmos isso igual acontece lá com o alcoólatra nós não vamos conseguir resolver tratar essa doença social que nós vivemos e nós falamos sobre várias delas aqui isso acaba sendo extremamente importante e aí eu queria finalizar a nossa programação 5 horas 32 minutinhos e a conversa vai fluindo eu vou me empolgando esqueço até que tem que acabar o programa e para você que está chegando agora a gente está recebendo Daniele Souza que é a nossa coordenadora regional da campanha todos contra a pedofilia e assuntos correlatos na questão da agressão às crianças à família à mulher sobretudo tem um trabalho bacana nessa área eu queria falar um pouquinho sobre a questão da alienação parental que é um nome técnico que pouca alienação parental que é uma palavra pouco conhecida e quem escuta fica com vergonha às vezes de perguntar o que é eu tenho a desconfiança que a palavra parental ela deriva da palavra parente parentalidade parentalidade você sabe que até muito recentemente eu falava parenteral e aí eu descobri que parenteral era aquela sonda fininha branquinha que eu passava no paciente lá no hospital quando o cara não podia se alimentar direito e o estômago dele estava prejudicado e a sonda ia direto lá no duodeno e a dieta era administrada direto no duodeno do paciente numa dieta parenteral e eu usava o termo sempre parenteral depois eu parei e falei peraí gente é parental que deriva de parente e meus neurônios foram só até aí explica mais detidamente para a gente Daniel o que é esse fenômeno esse conceito alienação parental o pessoal acha tão bonito essa lei é tão bonita esse conceito foi criado por um pedófilo Richard Gardner que emitia laudos falsos para pais abusadores alegando que as crianças não foram porque o psicólogo que emite na verdade seria um psicólogo emitir um laudo em várias sessões com uma criança que foi abusada isso estou falando aqui nos Estados Unidos aí ele emitia esse laudo informando que aquela criança está com a síndrome da alienação parental que simplesmente a mãe que está fazendo manipulando a criança para não querer o pai eu vou ter até o óculos para poder te ouvir melhor é menina até para explicar é complicado porque a criança não quer ver o pai porque a mãe está falando mal mas a criança não quer ver o pai porque o pai fez alguma coisa desagradável a criança então todo o conceito tem a ver com isso e ele como clínico então a criança vamos lá entender a criança desenvolve uma arrelia uma 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 rejeição ao pai por uma provável alguma coisa desagradável que está acontecendo entre ela uma agressão ou alguma alguma coisa no campo do assédio etc e tal a criança começa a desenvolver essa essa distância para se defender e o pai coloca a culpa na mãe dizendo que a mãe está é falando mal do pai para a criança fantasiando fantasiando situações para poder provocar essa essa reação da criança isso isso geralmente por inveja por ciúme porque separou essas picuinhas né e esse cara esse clínico que dava esses laudos ele foi o ele deu o laudo para o Michael Jackson é ele trabalhava muita gente fala que ele era psiquiatra que ele não era era só clínico e o FBI descobriu que ele era pedófilo o FBI esse Richard Garner criador do conceito da alienação parental o FBI descobriu e no momento da prisão dele ele cometeu suicídio ele meteu a faca na muscular dele então as coisas ruins vão para o Brasil os os pedófilos né uma rede né bem montada do Brasil ela eles conseguiram trazer essa lei da alienação parental parental para defender esses pais abusadores eu não estou falando que todo mundo que está na lei que cai na lei por exemplo ela é usada a gente imaginava que era assim a lei a mãe falou mal do pai pai vai lá acusa a mãe de alienação parental ela recebe uma punição e tal pai falou mal da mãe a mãe vai lá acusa a alienação parental isso não precisa de lei isso é manipulação que faz né da cabecinha da criança isso qualquer terapia resolve né geralmente nas separações vamos falar que não tem isso que pode ser que sim mas em que é usada essa lei é papai e mamãe se transformam em tremendos cretinos depois da separação entendeu mas isso a família doriana acaba rápido então a gente achava que essa lei era usada para isso né na verdade a lei da alienação parental só é usada na justiça para proteger o malandro para proteger o cara que estuprou a criança só que a criança emitiu somente os relatos porque aquele estupro de vulnerável a gente sabe que é dedo e por vezes a criança não tem condições de gravar esse negócio né geralmente os pais estão separados e é na casa quando está na visita quando está na guarda não tem outra testemunha então a criança quando chega em casa conta então aquele relato deveria ser usado existe a lei da escuta protegida mas não é usado então a criança conta e a mãe vai lá registra essa denúncia aí o o abusador vem com aquele super advogado e fala que a mãe estava inventando né e consegue tirar a guarda dessa criança e entregar para o pedófilo para o pai pedófilo para ele ficar mais à vontade sim ele ganha o brinquedinho dele esse é o maior esse é o maior fator que a gente está conseguindo a revogação da lei inclusive a CPI de maus tratos emitiu o relatório não é só por isso que a mulher perde a guarda do filho a mulher perde a guarda ou porque ela sofria violência doméstica a mulher poderia ter pode ter que isso acontece até hoje ser vítima até ter está incluída na lei Maria da Pen ela pode ter medida protetiva o pai vai lá pede a guarda da criança e o juiz dá acusa ela de alienação parental que com isso também ela está falando mal do pai eles usam vários artifícios e o juiz fala ela tem medida protetiva mas a criança não tem ele bateu só na mãe ele não bateu no filho e ele ganha a guarda e em outro caso também que está muito comum a mulher por exemplo separou muda de cidade porque ou ela volta para perto da família dela de repente não mora perto ou ela consegue um emprego em outra cidade o genitor vai lá acusa de alienação parental porque mudou de cidade para afastar ele da criança aí o que acontece ele ganha a guarda da criança e assim Daniela nós vimos aí alguns desserviços em relação a essa questão como um todo quando eu vejo aí programas notícias no Fantástico com enormes reportagens do cara que foi para Flórida e levou o filho outro que está no outro lado do mundo que não sei o que aquela confusão toda e assim em vez de se tratar o assunto com a seriedade que é esse tema você vê nitidamente uma como diria o glorioso Milton Sodré o nosso doutor PHD em comunicação social você vê simplesmente aquele troço se transformando num espetáculo ridículo que toda semana tem um capítulo eu lembro de uma tal de Madeleine que tinha lá na Inglaterra se não me engano que depois a Madeleine acabou sendo encontrada morta se não me engano mas aquilo durou meses e anos no tal noticiário por fim quando viram um dia a Madeleine ela já era uma adolescente uma moça e a fotinha que aparecia era sempre uma criancinha pequenininha aquilo demorou criou cabelo e a mídia transforma esse troço numa espécie num conto de uma crônica de uma novela eu acho que esse é um dos desserviços que a mídia acaba provocando porque o negócio acaba dando audiência e daqui a pouco vira série de televisão vira filme baseado em fatos reais não sei o que e tá aquela porcaria lá e ninguém resolve e eu acho que isso também acaba às vezes um sujeito mais sanguíneo que nem eu se aborrece para de acompanhar e larga pra lá porque vê que o negócio você não vê o tema sendo tratado efetivamente num campo de solução e sim no campo da espetacularização do grotesco que é um excelente ensaio que tem disponível na internet para quem quiser ver você vai você que está acompanhando o programa hoje vai conseguir ver se você ler o ensaio do meu Dom Sodré que fala sobre a espetacularização do grotesco você vai conseguir compreender um monte de notícia nesse campo da alienação parental da pedofilia da agressão doméstica das questões que envolvem Maria da Penha as mulheres que desaparecem que tem o namorado o noivo sei lá o cônjuge como suspeito esses casos Mati Sunagas da vida Isabela Nardone Suzane Virristolfen isso acaba virando aqui no nosso quintal crime da megacena todos esses casos isso acaba ganhando uma espetacularização midiática que na minha concepção isso é um grande desserviço as lições que nós poderíamos extrair daqueles fatos que estão ali eu acabo entendendo dessa dessa maneira e em que pé que está isso Daniela essa questão da revogação da lei quanto tempo mais a pandemia atrapalhou muito até porque quem já não gostava muito de trabalhar está cada vez mais em casa então a gente está com uma ideia legislativa de um outro pedido de revogação se 20 mil votos a gente está com 7 mil votos a gente está trabalhando nisso e agora voltando rapidinho a falar da perversidade da lei é que a mãe os irmãos da criança se não forem do mesmo genitor a família toda materna é proibida de contato com a criança em qualquer situação ou foi denúncia de abuso ou foi de maus-tratos ou foi de mudança de cidade a mãe a avó materna o avô materno e os irmãos que forem de ninguém da banda de cá tem contato com a criança só o lado de lá sim proibição total aí na luta consegue se visitar no fórum com a pandemia consegue pelo usar essa isso seria interessante é o que a lei faz a proteção da criança não existe o ECA foi rasgado e essa lei da alienação parental anulou a Maria da Penha de Maria da Penha então o que está acontecendo você perguntou em que pé está a Maria da Penha precisou para condenar o agressor dela e a OEA nós já temos todas as denúncias entregas além dos pedidos de revogação da lei nós temos todas as denúncias entregas a OEA e a DICH Organização de Direitos Humanos também internacional sendo que agora também já está sendo preparada uma denúncia coletiva de várias ONGs coletivas de mulheres e de advogados que apoiam a revogação da lei para denunciar o Brasil por esse crime porque o Estado está cometendo um crime com as crianças então isso a bomba ainda vai estourar muito essas crianças vão fazer 18 anos vão chegar e vão cobrar do Estado tudo o que fizeram dela arrancaram a mãe a privação materna então isso ainda vai ter muita história para contar na verdade a gente está só fazendo um trabalhinho nós temos um número que mais ou menos você consiga saber quantas crianças hoje no Brasil vivem nessa situação de alienação parental afastadas do convívio afastadas do convívio de um dos seus genitores por conta dessa olha nós temos catalogado mais de 500 mães mas no relatório da CPI foi baseado em 5 mil dados o problema do segredo de justiça é que a mãe se cala muitas mães estão depressivas mães como o advogado do pai para encobrir um processo criminal acusa ela de drogada de cisofrênica vem aquela simulação toda interna ela numa clínica temos mães que foram internadas tem até reportagem foram internadas em clínica particular é lógico e se não eram malucas ficaram né tomam aqueles aldol da vida ficou maluca há muita estratégia suja por trás dessa lei tem mães que cometeram suicídio tem crianças que morreram a Joana Marcenal a Cristiane está até no meu face mas ela usa um avatarzinho era uma pediatra ela perdeu a guarda da filha para o pai agressor os vizinhos denunciavam ao conselho tutelar e por isso que eu tenho que bater nessa tecla e a mãe ficou sem contato proibida de contato com a filha o vídeo horrível da menina ainda até para o infeliz ele era uma patente alta do judiciário em dois meses a menina veio a óbito quando chegou na CTI chamaram a mãe e a menina morreu e a menina morreu e falou tá bom então ela foi a primeira vítima da lei e não foi só ela não são várias e a coisa está acontecendo cada vez mais e arrancam as crianças em força policial o cara chega com o mandato com o advogado e chegam dois policiais com o conselheiro tutelar e arranca a criança aos gritos eu já postei isso também a criança aos gritos berrando eu não quero quero minha mãe e arranca e a criança não vê mais a mãe então é assim é uma crueldade pode acontecer o inverso também da criança ser tirada da mãe e entregue para o pai se houver uma agressão não, não, não na lei da alienação parental não é só assim não, não é só para destruir a mulher é só para facilitar ela não é somente é usada nesses casos para destruir a mulher o pessoal que defende a mulher essa galera que vive a mulher quem consegue vencer um judiciário nem o legislativo nem executivo eles são soberanos eu nem posso falar muito daqui a pouco o STL está lá me fechando tem coisas que a gente nem pode falar muito ou seja o Brasil é um país que não é para os amadores é complicado não é para Amador o nosso país é complicado entendeu eu tive vários amigos em Brasília que eu tenho aqui contato no zap então lá foram pelos comandante Winson tem outros lá que foram eu até vim para cá eu vim por conta do meu problema pessoal eu tive que voltar mas se eu estivesse lá provavelmente de repente também eu estava na lista lá agora estou na veleira porque quando você mexe muito com o Supremo eles te atacam então com o Supremo eu fico até quietinha porque o cara é ruim eles são muito fortes o Supremo que você fala esse pessoal de Gilma Mendes é essa galera? é eles são muito mas isso é uma vergonha né gente eu tenho que ficar calada que a gente é tudo vigiado entendeu a gente mexe muito a gente tenta mexer só na esfera mais leve de primeira instância isso aí a gente mexe e troca todo mundo e faz e acontece mesmo assim ainda é complicado acontecer mas lá no Supremo ficou quento infelizmente minha gente nós recebemos aqui na tarde de hoje minha amiga Daniela e Souza nessa série de entrevistas com mulheres que nós estamos preparando aqui no nosso programa trazendo pra você em homenagem ao Dia Nacional da Mulher que aconteceu quer dizer ao mês ao mês da mulher por conta do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março e aí nesse mês pra mim o Dia da Mulher é todo dia elas são especiais sempre mas esse mês nós vamos trazer aí uma série de entrevistas com mulheres de posicionamentos e pensamentos e ações e presença na sociedade variadas então assim pessoal hoje a gente recebe aqui está recebendo aqui a Daniele que é coordenadora regional da campanha Todos Contra Pedofilia e temas correlatos nós conversamos aqui sobre variados assuntos volto pra casa meio depressivo por conta das revelações que foram feitas aqui pela Dani e assim apesar de tanta coisa que se fala estamos no século 21 estamos em 2021 aquela coisa toda tecnologia zap telefone não sei das quantas a impressão que nós temos é que sobretudo em determinados setores e em determinados momentos a sociedade segue se comportando como se nós estivéssemos lá no Egito de Ramsés ou na Babilônia do Nabucodonosor porque é impressionante as coisas que a gente acaba ouvindo situações que a gente sabe algumas até que a Daniela já me contou mas a gente revisita e fica impressionado com o quanto a sociedade ela 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 precisa urgentemente de medicamentos a sociedade precisa sentar lá naquele naquele sofá do psicanalista pra contar suas histórias Daniela eu quero agradecer você pela sua presença aqui conosco lembrando pra você que o nosso programa Flávio Azevedo tem como parceiros a AB Barbearia o Fabinho Lava Jato a Baeta Gás Baeta Gás do meu amigo Henrique Rocha Numismática do meu amigo Felipe Rocha Viva Assistencial Beleza Animal Banho e Tose Luim Contabilidade Drogarias Viva Mais Flor do Amanhecer Medicina Integral Conect Internet e Clínica Viver Média ali em frente ao Hospital da Civargas referência na nossa cidade de bom atendimento e com descontos especiais pra quem é associado do Plano Viva Assistencial e eu quero agradecer muito minha amiga Daniela agradecer você que esteve aqui conosco mandar um abraço aqui pro Plésime meu amigo Plésime é de Tambuá ele chegou na causa Solange Ribeiro boa tarde pra você o doutor Plésime está trabalhando agora comigo os filhos já estão sofrendo devido a separação aí vem o pai ou a mãe consegue piorar o negócio diz aqui o meu amigo Carline acontece com frequência infelizmente o meu amigo Plésime diz aqui excelente entrevista amigo parabéns e minha amiga Nicole Oliveira passa por aqui dando boa tarde também tem vários comentários aqui agradeço aqui o Wallace Davi pelas ponderações aqui também e muita gente que deixou os comentários o programa vai ficar disponível na minha página pra quem quiser assistir de novo vou disponibilizar também lá no meu canal no Youtube pra quem quiser enviar pra um amigo que às vezes você quer que o seu amigo ouça o programa de hoje assista o programa de hoje mas o cara não tem Facebook e aí ele fica disponível também lá no Youtube no meu canal no Youtube pra que você possa enviar o link aí pros colegas pros amigos que queiram acompanhar mas eu quero aproveitar a oportunidade pra agradecer os 28 mil seguidores que a gente tem no nosso Facebook os 54 mil seguidores que nós temos lá no meu canal no Youtube eu costumo dizer que pra um jornalista da Roça esse número é estupendo muito obrigado a galera que acompanha a gente aí se você não é inscrito lá no meu canal no Youtube por favor junte-se a nós você que já está assistindo eu estou com 135 seguidores eu comecei agora por favor me ajude lá no seu nome Dani Daniele Souza Daniele Souza é o canal no Youtube lá da minha filha Dani agora e olha que eu sou analista de sistemas agora que eu fui fomentar meu Youtube aproveita e já vai dar um link Daniele Souza Daniele com dois L's Daniele com dois L's Daniele com dois L's Souza no Youtube dá uma olhada lá também no canal dela deixem lá o seu like lá também se inscrevam e acompanhem lá aquilo que ela vinha colocando que é dentro dessa área de atuação dela do trabalho dela aí Zezé Siqueira está dizendo que a entrevista foi muito boa quero agradecer Zezé Siqueira pelo carinho pela sua urgência é minha mãe um beijo no coração mamãe aí acompanhando de perto a conversa nossa papai deve estar também Daniele suas palavras finais para os amigos que estão nos acompanhando e muito obrigado por essa tarde de aprendizado e de muitas reflexões que você nos proporcionou hoje obrigado Flávio novamente pela oportunidade a gente faz um trabalho de quebra de tabu infelizmente a gente sabe que essa violência toda sempre existiu mas agora a gente tem a mídia para ajudar a levantar as pessoas ajudar a mudar essa história assim sozinha eu não sou ninguém eu dependo das pessoas que lutam junto eu dependo de você que está assistindo para ficar atento ajudar a gente tem uma dúvida uma denúncia fica à vontade me chama em box aí eu passo meu número de zap sem problema então chama o Flávio ele pode passar meu número de zap é o mesmo há anos então do que vocês precisarem a gente está aí a gente tem que dar um levante sim eu não sou aquela perfeita a vida toda empoderada a vida toda eu tive meus momentos de queda para poder levantar para ser o que eu sou hoje então assim quem precisar gente eu estou aqui para ajudar estou de férias mas não estou então assim fim de semana a gente está lá fazendo uma trilha trilha nervosa entendeu é a terapia que eu busco também e vou falar gente foi uma benção porque a pessoa é completamente sedentária encontrei grupo de pessoas maravilhosas então para você também mesmo quem tem que estar assistindo pelo meu face não é de Rebonito procura uma uma terapia alternativa também para todos os problemas que a gente vive na vida vale muito a pena então beijo para todos muito obrigado mesmo qualquer coisa é só chamar novamente muito obrigado Flávio meu amigão e agradecer a Juliana que acabou de postar aqui nos comentários o link do Facebook do Youtube do canal do Youtube da Daniela obrigado Juliana depois eu vou postar também gente a gente está com uma um pedido de mais uma mais uma uma PL de revogação da lei que a gente precisa de 5 mil votos a gente já tem agora duas PLs a gente quer ir para a terceira reforçar PL é projeto de lei né isso projeto de lei para revogar a lei da lei da lei de nação parental depois eu vou postar no link quem quiser quem puder chega lá e dá só um concordo entendeu vai ajudar muito não a gente mas ajudar as crianças que estão nesse cárcere privado bom obrigado mesmo por tudo meus amigos muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência muito obrigado pela companhia você que está em casa nos prestigiando valeu daniele gratidão pela sua presença aqui os amigos que nos prestigiaram que comentaram que ponderaram né que compartilharam aí a nossa entrevista nossa conversa aqui um beijo no coração valeu mesmo amanhã não estarei aqui amanhã eu tenho um compromisso com a minha mãe né estou devendo que tempo um dia para minha mãe e ela vai precisar de mim amanhã e aí eu vou ficar o dia todo com ela eu vou voltar só à noite então não estarei aqui no programa né por uma boa causa né estou devendo essa presença essa visita lá do lado da minha mãe mas na quarta-feira volto com uma outra mulher a minha amiga Vanessa que é enfermeira e nós vamos falar aqui de saúde vamos falar da presença da mulher e a ótica de visão dela né certamente Vanessa vai trazer alguns dados e fatos também próximos ao que Daniela colocou aqui né por conta por conta da vida dela como enfermeira assim como eu também vi alguma coisa enquanto trabalhava na enfermagem e Solange Ribeiro diz entrevistada Dani contra a pedofilia chegando em Tanguá com a delegacia da mulher com Deus na frente tudo é bem-vindo né obrigado Solange pela sua participação aqui minha gente um beijo no coração vou ficando por aqui quarta-feira eu estou de volta às 15 horas com a minha amiga Vanessa Guiar e você é nosso convidado valeu gente um beijo grande vou ficando por aqui agradecendo você sobretudo fiquem com Deus que o Papai do Céu abençoe rica e abundantemente cada um vamos em frente e até próxima quarta A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo Rio Bonito Tanguá Silva Jardim Saguarema Araruama Magé Guapimirim Maricá Itaboraí Sim